Parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Comunicação da presidência. Informamos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo na TV Assembleia e no portal da Assembleia. E o público que nos assiste pode participar com perguntas e sugestões através deste canal de internet na agenda da comissão. A presidência registra e agradece a presença da deputada Beatriz Serqueira, deputada Celis Laviola, prazer em reencontrá-las. Saudades de vocês duas. Deputada Celis, deputada Beatriz, presentes no recinto e ainda a participação remota dos seguintes parlamentares. Nós temos aí participando de forma remota o deputado estadual Betão, deputado nosso presidente da comissão, que está também participando de forma remota, Celin Cintracel. O deputado doutor Paulo, deputado Gustavo Santana, deputada Leninha, deputado Sargento Rodrigues e deputado Zé Reis. E o deputado Ulisses Gomes também participando desta audiência. Deputado Noraldino Júnior também está participando da audiência de forma remota. Correspondência. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mails recebidos através do fale com a Assembleia. Das senhoras Rosângela Quintino Rezende, relatando que os servidores da educação estão presenciando o desmonte da carreira e ainda advertindo que a carreira de professor hoje não é mais atrativa para a maioria dos que escolhem essa profissão. E a reforma pode piorar e muito esse quadro, o que causaria irreparáveis danos ao processo ensino-aprendizagem. Magnalva Lima da Rocha, alertando que as novas medidas propostas retrocedem direitos adquiridos pelos servidores públicos do Estado e especialmente os da educação e saúde. Maria da Glória Cunha de Vilena, repudiando veementemente a aprovação da proposta de reforma que extingue direitos conquistados e pedindo que, antes de qualquer tomada de decisão, os servidores sejam ouvidos através de suas representações, já que estão impedidos de estarem presencialmente nessa casa. Maria da Glória Cunha de Oliveira, informando que a Lei da Previdência Federal define que o servidor, para quem falta um ou dois anos para se aposentar, aposentar-se-á. De acordo com as regras antigas, ela pergunta, então, como ficará a situação de quem irá se aposentar nessas condições, segundo a proposta do governo? Mariúdes Rosa, solicitando que os servidores sejam ouvidos e que a reforma não seja votada de forma tão célere e sem a participação das categorias interessadas. Solicita ainda a atenção de deputadas e deputados, pois a proposta acaba com seus direitos e com o IPSENG. E Maria Aparecida Pinto Ribeiro, relatando que os servidores ficaram surpresos com o encaminhamento de uma proposta perversa de reforma da Previdência que extingue o IPSENG e visa destruir o serviço público em um momento em que não é possível reunir os principais afetados para que possam propor alternativas para a situação previdenciária do Estado, pois o que foi apresentado não atende os critérios mínimos de sensatez e responsabilidade social. E dos senhores, Celso Castro de Oliveira, relatando que, embora previsto em lei, servidores aposentados e pensionistas não são alcançados pela paridade de reajustes remuneratórios percebidos pelos servidores da ativa. Ederson Fagundes da Silva, relatando que a proposta visa tirar os direitos e baixar os salários dos profissionais da educação, o que pode comprometer a capacidade dos servidores em pagar os empréstimos consignados já assumidos. E Renato Falcibotti, informando que é servidor do Estado há 25 anos, tem 39 anos de contribuição no setor público e que, durante sua vida funcional, nunca presenciou tamanho atropelo aos servidores. Pergunta ainda a data em que serão votadas as proposições que versam sobre a reforma. e de correspondência publicada no Diário do Legislativo, nas datas seguintes, ofícios em resposta aos requerimentos de números 3457-2019, 6533-2020, 3474-2019, 4745-2020, 1462 e 2873-2019, publicados no Diário do Legislativo de 20 do 2, 25 do 4, 9 do 5, 4 do 6, 19 barra 6, 9 barra 7, respectivamente. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados. Do deputado Selim do Sintrocel. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103-A do Regimento Interno, seja encaminhada à Governadoria do Estado, pedido de providências para implementação do adicional de dedicação exclusiva dos professores da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, deputado Selim do Sintrocel. Requerimento número 6816-2020. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103-A do Regimento Interno, seja encaminhado à Universidade Estadual de Montes Claros, pedido de providências para o deputado que subscreve, que requer de vossa excelência nos termos do artigo 103-A do Regimento Interno, seja encaminhado à Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes e Governadoria do Estado, pedido de providências para a imediata implantação de um novo plano de carreiras na Universidade Estadual de Montes Claros, em cumprimento do acordo de greve de 2016, firmado entre o Governo do Estado, Unimontes e a Adunimontes, Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, e homologado na Justiça, bem como para a informação da comissão, os procedimentos já adotados e o devido cronograma. Requerimento número 6817-2020. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 103-A do Regimento Interno, seja encaminhado à Unimontes, à Governadoria do Estado, pedido de providências para o cumprimento do acordo da greve de 2016, firmado entre o Governo do Estado, Unimontes e Adunimontes, Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros, homologado na Justiça, bem para a informação da comissão sobre os procedimentos que estão sendo adotados e o devido cronograma a ser cumprido. Requerimento de comissão número 7061-2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Trabalho, o deputado que este subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para analisar e debater com a titular da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, as ações desenvolvidas pela CEDES no contexto da pandemia do coronavírus no Estado. Deputado André Quintão. Requerimento 7.062-2020. O deputado que este subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria do Estado do Governo, SEGOV e a Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para que sejam apresentadas justificativas pela não observância do artigo 7º, 6º da Constituição Federal, ao determinar de forma unilateral a redução da jornada de trabalho, juntamente com a redução de 25% da remuneração aos trabalhadores da MGS, sem a devida negociação coletiva com seus representantes da Associação de Trabalhadores e ou sindicato. Requerimento nº 7.072-2020. A deputada que este subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater e avaliar os impactos do projeto de lei complementar e da proposta da emenda à Constituição que compõe a reforma da Previdência encaminhada pelo governador sobre as carreiras dos servidores públicos estaduais. Deputada Beatriz Serqueira. Requerimento de comissão nº 7.121-2020. O deputado que este subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para debater a saúde dos trabalhadores nas minerações. Deputado Selim do Sintrocel. Requerimento da comissão nº 7.182-2020. Do excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Trabalho e da Previdência Social. O deputado que este subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Bicas pedido de providência para que o prefeito municipal, na qualidade de presidente do consórcio intermunicipal de saúde da região sudeste e de fora Minas Gerais, proceda à recomposição salarial dos trabalhadores do SAMU, sendo que a remuneração é a mesma de 2017. Deputado Betão. Requerimento de comissão nº 7.188-2020. O excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho e de Previdência da Assistência Social. O deputado que este subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3 e do Regimento Interno, seja encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LEG, pedido de informações relativas à CPI do Rio Previdência, que investiga as operações de crédito, de antecipação de receitas, especialmente as realizadas no exterior, e que foram objeto do processo nº 108.168.2.2016, no Tribunal de Contas deste Estado. Se possível ainda, o compartilhamento de eventuais relatórios e documentos relevantes que instruem os trabalhos da CPI, ressalvados àqueles que a comissão entender que devem ser acobertados pelo sigilo necessário para a conclusão das investigações. Requerimento de comissão nº 7.213-2020. O deputado que este subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103, A do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências para que promova a alteração do decreto nº 47.914-2020, incluindo os enfermeiros técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e demais profissionais da saúde, para fins de recebimento da gratificação regulamentada nessa norma, haja visto que estão na linha de frente do enfrentamento do Covid-19 e merecem toda atenção, respeito e valorização do Estado. Deputado Mauro Tramonte. Requerimento de comissão nº 7.119-2020. O deputado que este subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição 55-2020, encaminhada pelo governador Romeu Zema à Assembleia Legislativa, que propõe grandes alterações na previdência dos servidores públicos e estaduais. Deputado Celindo Sintracel. Um segundo. Obrigado. 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 Requerimento de comissão nº 7.119-2020. O deputado que este subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição PEC 55-2020, encaminhada pelo governador Romeu Zema à Assembleia Legislativa, que propõe grandes alterações na previdência dos servidores públicos e estaduais. Deputado Celindo Sintracel. Deputado, requerimento de comissão nº 7.120-2020. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei complementar PLC 46-20, encaminhado pelo governador Romeu Zema à Assembleia Legislativa, que propõe grandes alterações a previdência dos servidores públicos e estaduais. Deputado Celindo Sintracel. Requerimento em comissão. A deputada e o deputado que este subscrevem requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a proposta de reforma da Previdência, encaminhada pelo governo do Estado a esta Casa, conforme o PLC nº 46-2020, especificamente no que se refere a fundos e alíquotas. Deputado Celindo Sintracel. Deputada Marília Campos. A deputada e o deputado que este subscreve requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da Comissão Especial da PEC nº 55-2020, o documento referente à reforma da Previdência dos Servidores do Estado, encaminhado pela Associação Profissional dos Trabalhadores e Beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, APSI-PSENG e pelo Sindicato dos Servidores IPSENG e SISI-PSENG. Deputado Celindo Sintracel e deputada Marília Campos. Deputada Beata Serqueira, quer apresentar um requerimento oralmente? Boa tarde. Presidenta, antes de apresentar o requerimento, justificar o nosso líder, deputado André Quintão, que é membro efetivo dessa comissão, no momento ainda não está conosco, porque, em nome de toda a nossa bancada, ele tem feito as mediações para impedir a continuidade da atrocidade do despejo que está acontecendo em campo do meio desde o início da madrugada, em plena pandemia. Então, deputado André Quintão está fazendo toda a gestão em relação a essa situação para que ela tenha fim, seja suspensa. Então, quero justificar a ausência momentânea do deputado André Quintão, que ainda não está conosco, por estar cuidando dessa tarefa coletiva. É o requerimento, presidenta, a deputada que subscreve, nos termos do regimento interno, apresenta manifestação de apoio e solidariedade aos trabalhadores rurais que estão sofrendo ação de reintegração de posse nesse dia 12 de agosto de 2020, em campo do meio, pelo governo do Estado, colocando em risco as suas vidas, o risco de contaminação pela Covid-19, e tendo, assim, impedido a sua condição de sobrevivência, que é o trabalho rural. A presidência passará a palavra a cada membro da comissão, por videoconferência ou presencialmente, para manifestarem sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Em votação, os requerimentos. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Presidenta, a deputada vota sim aos requerimentos. Como vota a deputada Celise Laviola? Como vota, de forma remota, o deputado e presidente dessa comissão, deputado Celim do Sintracel? Deputado Celim, vota sim, presidente. E eu, como membro efetivo dessa comissão, voto sim a todos os requerimentos. Aprovado todos os requerimentos lidos nesta audiência. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a proposta de reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais encaminhada a esta casa pelo governador do Estado. Convidados da reunião. A presidência informa que está conosco na mesa dos trabalhos a senhora Antonieta. Bem-vinda mais uma vez a esta casa. Parabéns pela luta. Obrigada, doutora. A senhora Antonieta de Cássia Dorledo de Faria, diretora de Relações Institucionais do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência, dos Servidores do Estado de Minas Gerais, a quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar até esta casa. Registro também e agradeço a presença. Está aqui com a gente a senhora Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais. Sindhuti, também parabéns pela luta, Denise, pelas bravas colocações que tem feito aqui nessa casa, Casa do Povo. Cumprimentar também e agradeço a presença remota representando o governador do Estado, o senhor Otto Alexandre Levy. Boa tarde para o senhor secretário de Planejamento, o senhor Otto. presidente da Associação dos Contribuintes do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, do senhor João Diniz Pinto Júnior, ex-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Informamos que o senhor Flávio Serafim, deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, justificou sua ausência, pois esta reunião está acontecendo concomitantemente a reunião de plenário daquela casa legislativa. Organização dos Trabalhos. Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica... Comunica aos parlamentares e aos convidados e convidadas que os atos desta audiência obedecerão ao seguinte ordenamento. Cada convidado disporá de até 10 minutos para sua exposição. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de cinco minutos para seus questionamentos na seguinte ordem. Deputado Celindo Sintrocel, presidente da comissão. Não, aqui é o contrário, não? Precisa ler isso aqui. Deputado André Quintão, vice-presidente da comissão. Deputada Marília Campos. Deputada Celise, que está aqui substituindo, o deputado Gustavo Valadares, que teve um outro compromisso. E também o deputado Mário Henrique Caixa. Informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente desta audiência, poderão fazê-lo por meio da plataforma Sileges. Sou eu. Eu gostaria de fazer uma consideração inicial. Primeiro, cumprimentando, dando uma boa tarde a todos e todas, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, pelo portal da Assembleia. Cumprimentar todos e todas que estão aqui neste recinto, os nossos convidados que nos acompanham de forma remota. E, primeiro, eu queria manifestar a minha solidariedade a todos os trabalhadores e trabalhadoras que, de forma violenta, estão sendo despejados por decisão da justiça, no sul de Minas, onde o nosso presidente do bloco se deslocou e está tentando intermediar para que a justiça seja feita e que, nesse momento de pandemia, não só a nossa solidariedade é necessária, como também é necessário que a gente sensibilize o poder judiciário e também o próprio governador, para que flexibilize e negocie essa decisão, para que a gente possa evitar mais dores e que a gente possa também encontrar uma solução para aquelas famílias que se encontram naquela região, produzindo, gerando renda, criando seus filhos há mais de 20 anos. Então, a gente manifesta, em primeiro lugar, a minha solidariedade e também pedindo fazer esse apelo para que uma solução seja encontrada no sentido de promover justiça para aquele povo. Vocês todos ouviram algumas manifestações de trabalhadores que, de forma virtual, manifestaram as suas preocupações, as suas indagações em relação à questão da reforma da Previdência que está tramitando aqui nessa Casa. Depois da Comissão de Justiça, essa é a primeira comissão que procura fazer um debate do PLC-046, que tem como objetivo discutir a questão da proposta que cria o fundo previdenciário, que cria fundo financeiro, que extingue o fundo financeiro anterior, que discute alíquotas, que discute a MGPREV, que discute o IPSEG. Aprender com óculos, deixa eu ver. Me perdoem, ainda não sei usar direito. Então, é um projeto que também discute cálculos dos benefícios previdenciários, então, teremos aí um bom debate pela frente. Mas, antes, sem entrar no debate e fazer uma consideração inicial, o posicionamento, não apenas meu, mas de vários companheiros e companheiras que compõem o nosso bloco parlamentar, fizemos apelo para que esse projeto de reforma fosse retirado, que ele não tivesse um trâmite na Assembleia, e que não houvesse as discussões em função desse processo que a gente se encontra de funcionamento remoto, onde os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público e também a população de forma geral, porque isso também é do interesse do povo de Minas Gerais, esse debate, em função da ausência de participação popular e esse acompanhamento apenas remoto, que a gente não fizesse esse debate agora. Mas foi alegado inúmeras razões para que fossem feitos, o governo do Estado teve vários posicionamentos aqui de que tinha o prazo da alíquota, que já foi, inclusive, colocado, não tem mais esse prazo, que era 31 de julho. O governo do Estado insistia também de que precisaria resolver várias questões da reforma, porque a situação financeira do Estado está inviável, está cada vez mais complicada. Mas hoje eu tive, eu vi pelos jornais, se hoje nós não temos a pressão, que era a data do 31 de julho, que colocava apenas o debate e a decisão sobre as alíquotas, eu diria que também, do ponto de vista financeiro, pelo que eu vi pela imprensa hoje, o Estado não se encontra numa situação de tanta calamidade, porque a política de auxílio, de amparo, do governo federal, do governo federal, de amparar os estados com compensação de recursos em função das perdas de impostos em função da pandemia, então, houve uma compensação em vários, em todos os estados e, em particular, no nosso, ainda sobrou um saldo de 162 milhões, porque tudo o que foi, que nós deixamos de arrecadar em termos de impostos, teve a política de compensação feita pelo governo federal. Então, esse é mais um motivo que a gente tem para apresentar, se não temos aquela exigência legal de fazermos o debate das alíquotas, e também não temos essa questão financeira colocada em função das ajudas que o governo federal tem dado à população mais vulnerável, através de auxílio emergencial, e também a essa política de compensação em função das perdas, eu diria que a gente deveria ter mais tempo e que essa discussão fosse feita com participação popular e não tivesse apenas o acompanhamento dos servidores e das servidoras de forma remota. Mas nós estamos aqui hoje para cumprir os prazos, os prazos de um projeto que ainda se encontra em tramitação e que só pode ser retirado, só podemos parar se o projeto for retirado pelo governo, e aí nós não teríamos a tramitação nas várias comissões. Eu queria, então, fazer uma consideração sobre o que está nesse projeto 046, que é em relação à questão do IPSENG e da MGPREV. Nesse projeto, hoje nós não estaremos fazendo esse debate, eu tinha o entendimento de que o governo extinguia o fundo financeiro, criava um fundo financeiro com contribuição dos trabalhadores da ativa, com contribuição com os atuais aposentados. Eu tinha o entendimento, pelo que eu tinha visto no projeto e pelo próprio relato da Comissão de Constituição e Justiça, que o governo criava um fundo previdenciário que, na minha opinião, se caracterizava como um fundo de capitalização. E eu fiz várias críticas nesse sentido, que, na minha opinião, por experiência, pelo que eu já estudei, como o fundo previdenciário, você faz a migração das novas contribuições dos novos servidores, todas para o fundo previdenciário, ele deixa de abastecer o fundo financeiro e, portanto, a despesa ficaria apenas com o recurso do Estado, porque as novas contribuições iriam para o fundo previdenciário, que seria guardado como uma poupança para ser gasta daí a 30, 40 anos. Inclusive, eu fiz várias vezes essa pergunta, que era uma visão completamente inexplicável, o Estado que hoje atrasa salário de servidores e servidoras e faz uma poupança que seria o fundo previdenciário. Mas, eu tive a oportunidade de debater com vários representantes de secretaria que foram coordenados pelo secretário de governo, o secretário Igor, onde eles deixaram claro que essa proposta de criação de fundos não seria criação de regime de capitalização, que o que o Estado estaria criando é, sim, um fundo financeiro onde ficaria todos os trabalhadores da ativa, aposentados, as novas contribuições ficariam nesse fundo financeiro e o que o Estado estaria criando seria um fundo de ativos. Isso, inclusive, dá para verificar no próprio projeto, porque no projeto eles estavam um pouco com uma contradição, porque lá não especificava contribuição nem do Estado e nem dos servidores. Então, o que o Estado explicou, deputada Celise, é que eles estão criando um fundo de ativos. Então, o modelo de previdência dos servidores públicos de Minas Gerais seria um modelo equiparado ao modelo da União, onde teríamos um fundo financeiro e um fundo de complementação de aposentadoria. então, não teríamos previdência de capitalização. Bom, explicado isso, nós vamos, obviamente, então, eu sugerir nessa reunião que fizessem várias modificações no atual projeto, porque o tempo todo o projeto fala que o fundo financeiro tem que ter equilíbrio atuarial. Equilíbrio atuarial é só compreensível dentro do sistema de previdência de capitalização. O que a gente fala em fundo financeiro é equilíbrio financeiro e não equilíbrio atuarial. Bom, então, se não tem fundo previdenciário, e aí eu já deixo como questionamento para o secretário Otto, que está aqui com a gente, por que, então, que se cria, faz essa cisão no IPSENG, colocando todos os servidores que recebem benefícios previdenciários, então, são os pensionistas que estão no IPSENG, eles migrariam para o fundo, e o governo do Estado estaria criando uma autarquia, que seria a MGPREV, para administrar esses fundos, não é isso, Tieto? E não é necessário. Pois é, mas aí a minha opinião é que também não é necessário, inclusive, tem uma questão que eu acho que é pertinente a gente colocar, porque o governo, ele coloca um objetivo dessa MGPREV, que é também promover o equilíbrio atuarial, eu nunca vi isso, uma autarquia que vai administrar benefícios que não tem previdência de capitalização, por que que teria necessidade de criar? em primeiro lugar a MGPREV e, em segundo lugar, voltar a falar em equilíbrio atuarial dentro da MGPREV. Então, eu acho que tem uma confusão grande nesse projeto que eu acho que era importante o governo esclarecer. De forma que, na minha opinião, não, só para citar onde está isso, lá na parte no item 7, ele fala adotar medidas com a finalidade de promover equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência social. Isso é colocado como objetivo na página 21, como objetivo da MGPREV. Então, eu não entendo como, por que que cria a MGPREV, uma vez que não tem fundo de capitalização? Na minha opinião, é completamente desnecessário. Poderíamos ter no IPSEG, o próprio IPSEG, ele ser esse fundo de pagamento de benefícios previdenciários, tirando, inclusive, do planejamento todos, todos os beneficiários, não ficando apenas as pensionistas no IPSEG, levando toda essa massa de segurados para o IPSEG, não é? E criando, obviamente, uma estrutura mais adequada para que possa fazer o pagamento de benefícios, onde, nesse fundo, o único objetivo era promover o equilíbrio financeiro. Então, eu vejo uma contradição, assim, o governo fala que não é regime de capitalização, mas, o tempo todo, ele tem um repertório como se já tivesse o regime de capitalização. Eu acho que era importante o governo esclarecer. Então, essa é a primeira consideração que eu faço e passo a palavra agora para o nosso presidente da Comissão de Trabalho, deputado Selen de Sintrocel. Boa tarde a todos, a todas. Eu quero aqui agradecer a deputada Marília Campos, membro desta comissão, que se prontificou a presidir essa audiência pública. Quero agradecer também todos os demais deputados e deputadas presentes, de forma remota ou não. Cumprimentar aqui o senhor Moisés Melo, como também cumprimentar aqui o senhor João Diniz, presente também. e agradecer ao secretário Otto Levy pela disposição de esclarecer as propostas do governo. E, principalmente, eu quero agradecer e cumprimentar aí o movimento sindical na pessoa da Tieta, presente na mesa, presidenta do Sindicato dos Servidores do IPSEG, que solicitou a mim essa audiência pública e que garantiu para a data de hoje uma boa mobilização para que ela acontecesse. Eu quero, primeiro, presidente Marília, reafirmar que a minha opinião de que uma matéria desta dimensão, uma PEC, um PLC, que mexe com a vida de milhares de pessoas, de servidores e servidoras, não deveria tramitar num período de isolamento social como o que vivemos. Entendo da mesma forma que a Vossa Excelência se também pronunciou. Mesmo reconhecendo as dificuldades do Estado de Minas Gerais, do governo, e as possíveis exigências legais, eu creio que o mais ideal é que os servidores públicos, os principais envolvidos e interessados nesse tema, pudessem se expressar livremente, discutir alternativas e apresentar propostas construídas coletivamente. Contudo, de tantos apelos, isso não foi possível. E o governo, de certa forma, insiste em fazer essas mudanças já de mediado e agora. no dia em que o PLC, deputada Marília, chegou à Comissão de Trabalho e Previdência e Assistência Social e a deputada Beatriz Serqueira presente também sabe disso, eu disse que iríamos buscar garantir um debate mais amplo, possível, para buscar ouvir todo mundo e impedir um prejuízo ainda maior aos servidores públicos. E isso que nós estamos realizando hoje é uma forma da gente poder tirar dúvidas, contribuir com todos e com todas no sentido da gente espancar o máximo de dúvidas que tem por parte dos servidores públicos. E ao mesmo tempo o governo também esclarecer questões que são para nós também muito difíceis de entender. Nossa audiência ela visa recolher no máximo doutor Otto elementos para o relatório da nossa comissão de trabalho e da previdência de assistência social o PLC 46 que junto com a PEC busca fazer uma mudança total na previdência do Estado. No caso do IPCENG a reforma tem incidência ainda na área da saúde e na área da assistência social. O substituto que chegou a comissão acompanhada de uma proposta do governador o PLC 46 propõe uma cisão dentro do IPCENG e o atual Instituto da Previdência do Estado de Minas Gerais responsável pela seguridade social dos servidores públicos a saúde a previdência assistencial seria como a deputada Marina disse dividida em dois uma parte seria para o Instituto de Gestão do Plano de Saúde dos Servidores do Estado de Minas Gerais com a mesma sigla que continua sendo o IPCENG e seria responsável em atender somente a área da saúde prestando assistência médica hospitalar farmacêutica odontológica e social a seus beneficiários tanto servidores quanto também aos seus dependentes a outra parte seria responsável pela previdência com a criação de uma nova autarquia a Minas Gerais Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado chamada MGPREV a função da MGPREV seria gerir o regime próprio de previdência social dos servidores vinculada à Secretaria do Estado da Fazenda da Fazenda então doutor Otto um dos meus esclarecimentos que eu gostaria que o governo precisa fazer e porque quer criar porque que o governo quer criar uma nova instituição porque que quer criar uma nova autarquia porque não aproveitar a experiência de décadas de décadas que o próprio Ipseng atual tem hoje na sua história em todo o seu movimento a lei que exige essas mudanças ela não exige a criação de uma entidade só para a saúde ao contrário deixa aberto exigindo apenas que haja uma entidade para a previdência e em Minas Gerais eu entendo que nós já temos o Ipseng é dessa forma que eu estou entendendo depois de muitas conversas que eu estou tendo até mesmo com pessoas também junto comigo que leu a proposta do governo e que ainda persiste para nós muita dúvida o Ipseng ele é o atual responsável por um plano de saúde que mesmo com dificuldade já tem dos servidores e a previdência é gerida pela Secretaria da Fazenda eu gostaria de entender por que criar o AMG Prev não seria melhor investir ao invés de criar mais uma autarquia criar novos cargos contratar mais pessoas e gastar mais recursos e fortalecer uma entidade como o Ipseng já existente é uma dúvida que eu tenho que eu gostaria de que pudesse ser debatido nessa audiência pública de hoje por que não tirar da Secretaria da Fazenda e voltar com a previdência para o Ipseng e lá de dentro gerir tanto a saúde como a previdência estamos eu acredito no momento de fundar novas estruturas são perguntas que eu gostaria que fosse respondida doutor Otto e eu gostaria muito que o senhor pudesse analisar essas perguntas que eu aqui estou dirigindo ao senhor como representante do governo nessa audiência pública e quero dizer também que as perspectivas não são nada boas para a população no momento deste em que é preciso ampliar a prestação para a população de serviços como educação saúde segurança pública são servidores civis que mantém a máquina do Estado funcionando nas áreas da administração nas áreas das obras nas áreas da saúde nas áreas da segurança na área da arrecadação da fiscalização de diversas áreas assistencial então eu acho que há também uma necessidade além disso são eles que defendem o funcionamento da justiça do Ministério Público e assim por diante os servidores públicos não são privilegiados 70% deles eu tenho essa leitura porque eu acompanho desde que cheguei na Assembleia tem uma remuneração menor do que 4 mil reais por mês assim o IPCENG tem que ser encarado com um grande instrumento de valorização dos servidores é o que eu estou entendendo e é o que eu gostaria de conversar e continuar esse debate com o governo para que a gente pudesse talvez investir no fortalecimento do IPCENG mas eu acho que nós podemos fazer isso com um diálogo franco aberto muito transparente e eu tenho certeza que os servidores públicos como todos os mineiros e todos os brasileiros estão dispostos a ajudar desde que haja uma disposição de ajuda para que não seja estendida ou signifique sacrifício ainda maior para todos os servidores então nesse primeiro posicionamento que eu faço aqui hoje nessa audiência pública mesmo de forma remota porque eu estou num distanciamento trabalhando de forma remota em casa não pude estar presente mas eu acho que tudo isso sendo esclarecido vai contribuir para esse debate para a gente encontrar uma solução que seja a melhor possível mas que eu ainda não estou convencido de que a separação do IPCENG criação da MGPREV estaria trazendo benefícios para os servidores então deixo aí os meus questionamentos as minhas ponderações e peço ao governo para que pudesse posicionar para que a gente possa no sentido construir o nosso substitutivo de uma forma a somar do lado dos servidores públicos do estado de Minas Gerais eu agradeço deputada Marília e são essas minhas manifestações só obrigado deputado Celinho nós vamos agora ouvir o senhor Otto o senhor Otto Alexandre Levi secretário de estado de planejamento e gestão para suas considerações mas antes secretário eu quero aqui anunciar a presença do deputado estadual e líder do governo Raul Belém também do deputado estadual Bartô que está aqui com a gente e das deputadas Ana Paula Siqueira Andréia de Jesus Leninha e Laura Serrano que nos acompanham de forma remota e dos deputados Gil Pereira e Elita Arquino que também nos acompanham de forma remota seu secretário o senhor com a palavra ok dez minutos bom dia deputada Marília Campos bom dia deputado Selin Citrocel senhoras deputadas senhores deputados é um cumprimento especial aí a Tieta pessoa com quem durante esse um ano e meio que estou no governo já tivemos várias reuniões senhoras e senhores deputada Marília Campos eu fiz uma pequena apresentação eu se eu puder fazer essa apresentação e apresentação eu vou tentar responder pelo menos tanto a questão que a senhora me fez quanto a que o deputado Selinho fez eu vou pedindo para a pessoa aí não está comigo a apresentação é acelerar eu vou tentar manter meus dez minutos ok então por favor próximo slide bom então rapidamente né é o que é essa reforma da previdência são mudanças na regras de aposentadoria seja no tempo de contribuição na alíquota de contribuição e na idade mínima de aposentadoria pode ir para o próximo por favor bom por que que nós precisamos fazer esta reforma da previdência porque a conta da reforma a conta previdenciária principalmente no estado de minas não fecha em dois mil e dezenove nós tivemos aí um déficit superior a dezoito bilhões de reais em dois mil e vinte esse déficit será dezenove bilhões de reais e por que que esse déficit está acontecendo porque as pessoas felizmente estão vivendo mais então nós estamos a conta de se pagar os os benefícios tem aumentado comparativamente com as contribuições favor o próximo o que que é esta reforma que nós estamos propondo primeiro é uma reforma que está propondo mudanças de regras na idade mínima de aposentadoria no valor da contribuição e no tempo de contribuição essa essa reforma ela é baseada no que já foi feito no governo federal e no que já foi feito em outros 20 estados brasileiros por favor pode ir para o próximo aqui você entende que foi isso não bom o que acontecerá se nós não fizermos esta reforma da previdência então é importante termos em mente que o maior problema financeiro do estado de minas é o problema previdenciário eu só estou falando um fato não estou apontando culpados estou dizendo que o maior gerador do déficit fiscal de minas é o déficit previdenciário se nós não tratarmos esse déficit previdenciário agora a situação fiscal de minas tende apenas a se deteriorar pode ir para o próximo por favor por que que a reforma era necessária bom primeiro para nós buscarmos um equilíbrio nas contas públicas é importante dizer que nós não estamos buscando o equilíbrio das contas públicas única e exclusivamente através da solução do déficit previdenciário mas obviamente nós temos que atacar esse problema sem resolvermos ou sem atacar esse problema nós nunca vamos conseguir equacionar a situação fiscal de minas já temos aí quatro anos e meio que nós não conseguimos pelo menos no executivo pagar o salário do servidor do executivo em dia pagar o décimo terceiro no ano correto os investimentos necessários em infraestrutura já abandonamos há algum tempo então é necessário que nós resolvamos o problema fiscal de minas se nós queremos que o estado seja justo com o servidor e seja justo com o contribuinte pode ir para o próximo por favor pode ir para o próximo também bom quem já passou pela reforma previdenciária em minas todos os servidores municipais que não tem regime próprio todos os bombeiros militares de minas gerais todos os policiais militares de minas gerais todos os servidores de recrutamento amplo de todos os poderes legislativo judiciário e executivo e todos os trabalhadores de contrato temporário na saúde segurança e educação os designados favor o próximo então essa reforma ela atinge os servidores ativos que são 184 mil servidores os servidores inativos que são 250 mil as pensionistas 38 mil perfazendo um total de 473 mil servidores quais são as principais mudanças pode ir para o próximo por favor então as principais mudanças estão nas alíquotas na idade mínima e tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria e a pensão no próximo bom com relação às alíquotas nós estamos aí propondo para avaliação da assembleia quatro faixas para quem ganha de 0 a 2.013% de 2.001 a 6.014% de 6.001 a 16.016% e acima de 16.001 19% importante dizer que pela reforma que foi aprovada no governo federal a alíquota média de contribuição do servidor não pode ser inferior a 14% a próxima e com relação à idade mínima a proposta ela está indo hoje de homem de 60 anos para 65 e mulher de 55 anos para 62 anos e o tempo mínimo de contribuição tanto para o homem quanto para a mulher 25 anos bom específico com relação ao IPSENG a nossa ideia é que o IPSENG então hoje é uma autarquia que cuida tanto da saúde quanto na verdade de pagamento de aposentadoria mas na verdade hoje o IPSENG cuida apenas das pensões é que o IPSENG ele foque exclusivamente na saúde então primeiro é com assim diria até que bastante orgulho que eu posso dizer que nessa gestão o IPSENG na parte de saúde teve o maior orçamento da história todos os repassos do IPSENG foram regularizados e a sua rede de hospitais conveniados foi ampliada hoje o IPSENG tem a maior rede de hospitais conveniados que ele já teve em toda a sua história e para a gestão previdenciária do Estado então aí deputado Celinho tentando já responder a pergunta que o senhor me fez hoje a gestão previdenciária no IPSENG é uma diretoria o que nós estamos propondo é que seja criada uma autarquia exclusiva que seria a MGPREV que aí iria concentrar todas as atividades que hoje estão dispersas parte está no IPSENG parte está na CEPLAG parte está em autarquias e fundações dispersas no Estado então isso tudo todo esse processo seria centralizado na MGPREV quero dizer para o senhor que na nossa proposta na verdade nós estamos tirando estrutura que está no IPSENG estrutura que está na CEPLAG estrutura que está em outros lugares e usando os pontos de tal forma que não vai haver aumento de estrutura no Estado está havendo apenas um rearranjo para a criação da MGPREV e essa nova autarquia que é a MGPREV teria o foco único e exclusivo de cuidar de aposentadorias e pensões com foco exclusivo nisso com governança e mecanismos de compliance se puder passar a próxima por favor com relação ao IPSENG na parte de saúde em 2019 o IPSENG na parte de saúde teve uma execução orçamentária de 1 bilhão 220 milhões de reais nós repassamos toda a contribuição do empregado a contribuição patronal e mais um pedaço de corretivo nos anos anteriores de tal forma que nós conseguimos encerrar o ano de 2019 sem nenhuma dívida fora do prazo previsto em contrato com os fornecedores e essa situação se mantém durante o ano de 2020 pode passar por favor o IPSENG em 2019 investiu 23% a mais na saúde do servidor com isso aí nós pagamos os fornecedores a dívida que existia com fornecedor e com a rede credenciada pode pode passar por favor também nós retomamos aí toda uma rede credenciada que estava cancelada então e pode passar também e abrimos novos hospitais que nunca foram credenciados pelo IPSENG hoje nós temos um total de credenciados com o IPSENG de 2.513 entre hospitais laboratórios clínicas médicos e odontólogos estamos atendendo aí em 450 municípios então só para dizer que na hora que você consegue efetivamente dar foco nas coisas a gente deu foco na saúde no IPSENG então eu posso dizer que sem sombra de dúvida o IPSENG hoje é o segundo maior plano de saúde de Minas Gerais nós só perdemos para a Unimed pode pode passar por favor então aqui estão as novas parcerias importante também que retomamos o investimento no hospital governador Israel Pinheiro pode passar por favor o próximo slide então volta 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 no anterior isso então ampliamos a rede ampliamos o CTI em 53% o CTI estamos fazendo a famosa obra dos elevadores do hospital governador Israel Pinheiro é algo que estava parado há alguns anos então também estamos investindo na rede na rede própria porque nós sabemos que para um plano de saúde ele ser rentável ele tem que ter rede própria pode passar por favor importante dizer que isso tudo foi feito sem ter aumentado ou alterado o valor da contribuição do funcionário não precisamos alterar isso e importante dizer também que os funcionários do IPCEM no mês de agosto receberam seus salários integralmente no quinto dia útil do mês então isso aí com relação a parte da saúde do IPCEM pode ir para o próximo bom com relação a MGPREV né é só um instante aqui para fechar já é o objetivo focar na gestão previdenciária que hoje ela está dividida em vários órgãos do governo ela não está centralizada só no IPCEM tem parte que é feita na CEPLAG tem parte que é feita em autarquias fundações e uma parte é feita no IPCEM o que faz com que o processo não seja otimizado como o senhor falou nós também temos a preocupação de não aumentar o gasto então essa nova autarquia ela não irá onerar os cofres públicos nós vamos criá-la tirando cargos de outras quer dizer então vamos obviamente hoje o IPCEM ele tem a diretoria de previdência dentro dela então todos os cargos da diretoria de previdência irão para a MGPREV existem funções dentro da CEPLAG que fazem atividade de aposentadoria então essas funções irão para a MGPREV e assim aonde existir atividades que estão dentro do governo irão para essa MGPREV pode ir por favor para o próximo então quais são as vantagens primeiro que essa essa autarquia vai ter o foco exclusivo na gestão previdenciária nós vamos centralizar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários vai haver um mecanismo exclusivo de governança e de verificação de compliance de toda essa concessão e vai garantir que a parte de saúde do IPCEM tenha foco em cuidar da saúde do servidor bom especificamente com relação a questão dos fundos como a deputada Marília já havia dito a verdade primeiro está havendo apenas uma mudança o atual FUNFIP passa a se chamar FFP aonde os aportes do tesouro vão garantir o pagamento das aposentadorias e das pensões e a outra novidade aí o próximo slide é que a gente está criando o FEPREM que é um fundo que poderia receber aí então ativos e aí esses ativos podem ser móveis podem ser imóveis podem ser recursos de privatização que aí sim ficariam exclusivos e que poderiam ser utilizados única e exclusivamente para o pagamento de aposentadorias e pensões de tal forma a garantir cada vez mais o equacionamento desse que é o maior problema fiscal do Estado então essa que era a ideia desse FEPREM então não é um fundo capitalizado é um fundo para receber ativo mas que uma vez recebidos esses ativos esses ativos teriam o único e exclusivo objetivo de garantir o pagamento das aposentadorias e pensões bom acho que essa é a minha introdução aí pelo menos a minha fala inicial e estou aí aberto para discussões obrigado está bem antes de passar a palavra para Antonieta nós estamos tendo uma participação grande de pessoas pelo portal eu vou ler aqui algumas perguntas que foram feitas os nossos convidados poderão responder nas suas intervenções por que os benefícios fiscais por que não taxar as grandes fortunas em vez de fazer o funcionalismo pagar por um déficit que ele não foi ele que causou a primeira pergunta foi feita pela Viviane a segunda pela lesca a terceira pergunta Gilson faria por que não cobrar os grandes devedores da previdência ou cortar ou reduzir as invenções de contribuições previdenciárias concedidas a várias grandes empresas uma outra pessoa janete nogueira de jesus de coronel fabriciano as invenções fiscais só crescem e nunca são citadas pelo governo por que não extingui-las ou diminuir seus percentuais para aumentar a arrecadação essas foram algumas perguntas que a gente vai estar lendo nós vamos passar a palavra agora para Antonieta de Cássia que é diretora de relações institucionais do sindicato servidores do instituto de previdência dos servidores do estado de minas gerais Antonieta eu quero agradecer todos os deputados que estão aí empenhados deputado Celinho deputada Bia que está aí incansavelmente nessa luta conosco vocês estão tendo um papel fundamental os servidores do estado de minas gerais jamais vão esquecer esse momento histórico onde a sobrevivência dessa instituição está em jogo por motivos não claros não colocados às claras mas que está subentendido e que a gente está correndo atrás e estamos entendendo muito bem quais são esses interesses aos colegas sindicalistas que estão aí apoiando ao Sindhute que tem o maior número de usuários do Ipseng que não tem a menor condição com os baixos salários que recebem de estar aí bancando planos de saúde e nenhuma aposentadoria complementar a necessidade desses servidores de ter o Ipseng como norte deputado Otto meus respeitos sou como gestor deputado secretário não é só o senhor que pode cometer gafia eu também secretário Otto meus respeitos é passar desse momento deputado eu queria aqui já comemorar o fim dessa MGPREV nada do que foi dito pelo secretário do que tem sido dito pelo governo é justifica a criar essa autarquia e além de tudo eu vou passar aqui só a sua mão a presidência dessa mesa para contribuir com o relatório dessa comissão um parecer técnico que mostra de forma clara a ilegalidade a inconstitucionalidade de estar se criando uma outra autarquia um outro fundo de previdência onde já existe um é ilegal está lá na constituição não pode criar outro o o governo SEMA ele está mal assessorado e o secretário Otto também deveriam ter o secretário da fazenda que está com tanta vontade de levar o Ipseng para lá os deputados que aqui estão devem lembrar que no ano passado essa tentativa já foi feita e foi aqui nesse auditório uma audiência pública que a deputada também requereu que nós conseguimos que a Assembleia enxergasse que o Ipseng não tem o que fazer lá vinculado à secretaria da fazenda aí ficou claro quando aqui a MGPREV né esse projeto essa monstruosidade esse projeto de maldade cita que ela vai ah ela vai se capitalizar primeiro recurso financeiro dela são os bens do Ipseng bens esses que está claro lá na lei que não tiver sendo usado pela saúde vai ser vinculado a essa vampires que a MGPREV ora esses bens os passivos são utilizados na saúde são aplicados na saúde os aluguéis as rendas advindas desses bens desses imóveis além de ser uma reserva técnica do estudo de previdência eles são usados na saúde do servidor então ele vai estar lesando o patrimônio vai estar lesando a parte da saúde do servidor público porque ele já está tirando dali um patrimônio enorme isso não foi colocado hora nenhuma não foi esclarecido hora nenhuma então eu já começo aqui a minha fala celebrando o enterro dessa famigerada MGPREV ela Deus não há de permitir que isso aconteça com o IPSEG tudo o que o secretário falou a proposta de reforma nós nem nos atemos a isso porque se ele quer fazer ele traga para a discussão chame os servidores vamos sentar e vamos conversar o que é preciso ser feito a gente acredita que a previdência não só aqui em Minas mas no Brasil como todo tem ali que ser atualizada de tempos em tempos ela tem que ser mexida mas não precisa criar outra autarquia eu queria até aí eu começo assim é porque que ele quer tanto depois de tudo que a gente mostrou da não necessidade porque tanta essa necessidade de criar essa MGPREV eu queria muito que o deputado Flávio lá do Rio de Janeiro pudesse ter estado aqui para poder relatar aqui para essa comissão e para essas centenas de servidores que estão no estado todo porque nós mobilizamos mesmo deputado está todo mundo aí defendendo viu deputado Bartolo a sua previdência que foi construída é o outro ali é porque eu olhei para você mas eu vi ele é eu vi ele é é não mas eu sei que é que o Bartolo é porque ele ficou junto com o Guilherme o recado era para o Guilherme ali vive junte aí junte deputado e aí é o recado é para o senhor mesmo para saber que o lá no Rio de Janeiro essa dupla infernal que veio aqui para Minas Gerais né que é o Gustavo Barbosa e o senhor cadê o nome da da coisa aqui aqui para frente que é o o pretenso presidente da da Assembleia Preve fizeram lá no Rio de Janeiro mas aí teve um problema aqui na Assembleia que não podia que a não podia que está gravando no horário que o deputado podia estar que ele tinha confirmado e agora às três e meia ele não podia porque está é tendo também audiência lá na Lerge que foi uma pena né eu fiquei me achando meio esquisito isso mas tudo bem ele está pronto para fazer uma live para a gente depois com a gente com o nosso sindicato depois a gente depois a gente disponibiliza é eu já coloquei aí é deputada Marília deputada Selim e meus companheiros lá atrás quando foi questionado a prestação de atendimento compulsório à saúde do servidor público que foi questionado no Supremo arrastou anos e nós moramos em Brasília até nos encontramos várias vezes lá em Brasília a gente fazendo essa luta lá pela preservação da nossa instituição e o Supremo entendeu que o IPSEG poderia sim estar lá no acórdão da Adin 3106 poderia sim prestar atendimento à saúde desde que forma facultativa aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais poderia prestar o IPSEG poderia estar cumprindo o seu papel de seguridade social prestando atendimento à previdência à saúde à assistência social farmacêutica odontológica e tal 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 então por que que agora está lá se o Supremo tem esse atendimento aí o governador Zema que mal sabe onde fica a sede do IPSEG né mal sabe as siglas das autarquias do Estado de Minas Gerais quanto mais a lei que as regulamenta porque senão não estaria encaminhando essa lei de forma ilegal ele vem propor o seu fim é extinção sim secretário está acabando sim aqui no programa do governo ele fala que a saúde ela tem que ser terceirizada está aqui no programa de governo que tem que ser feita por OSCIP que tem que ter uma parceria pública privada ele acaba com a previdência põe o NEM já é prévio leva o patrimônio entrega a saúde para OSCIP isso quase aconteceu o ano passado estava prontinho para ser acontecido estava lá todo mundo sabe do que eu estou falando estava lá pronto então assim a culpa do déficit do disse daquilo que é dito não é do IPSEG não é do servidor são dos governos dos governadores que por ali que passaram no nosso estado que lesaram o IPSEG que lesaram de forma horrorosa o último olha o CONFIP o FUNFIP o FUPENG que agora ele quer acabar com o FUPENG mas acabou com o FUPENG que passou aqui nessa assembleia na calada da noite então os deputados daqui tem obrigação honrosa de resolver de resgatar isso porque isso que aconteceu levou o fundo na época mais de 3 bilhões o governo levou para os cofres e não se fala mais nisso então com essa mudança acaba essa dívida também isso aí é o outro propósito desse MGPREV é acabar com essa dívida também leva para lá acabou providência acabou dívida eu não devo para mim mesmo e pronto não refaça crio nos modos você deputada falou assim de forma brilhante o que a gente pensa é isso mesmo ajusta fortaleça o FUPENG e ele pode se gerir geriu por 108 anos por que que agora o dono da casa Zema acha que não pode gerir uai ele se ele não dá conta pede para sair e deixa outra pessoa que seja tenha capacidade para fazer mas que pode pode porque se ele chegou até aqui há mais de um século e diga-se foi criado pelos servidores públicos e é com a nossa contribuição que ele está de pé então não justifica que esse moço vim falar em acabar e criar outra autarquia as coisas lá o deputado o Cleiton tinha feito um requerimento pedindo a presença do deputado tomara que ele insista nesse requerimento e que o deputado Flávio lá do Rio de Janeiro venha contar para nós o sofrimento do servidor público lá do Rio de Janeiro da lambança que essa dupla fez por lá volta a falar o secretário Gustavo e seu fiel escudeiro que está lá do lado né bom aí vamos já seguindo aqui o governo tá isso eu já falei para os constantes roubos então eu queria até colocar aqui mais uma vez porque eu fiquei repetindo bastante aqui para ver se pega e por que então o governo insiste em criar essa MGPREV por que que o governo insiste em criar MGPREV por que não teve nenhuma resposta que satisfez ninguém que falou isso é por isso mesmo que o governo tá certo vocês estão com picuinha política não é deputada Celise não é picuinha política quem conhece o nosso sindicato a nossa luta em defesa dessa instituição nós estamos à frente desse sindicato representando esses servidores do IPSENG e mais os servidores públicos lá no conselho do IPSENG há quase 20 anos nós não somos partidários se o governo estiver fazendo coisa boa para o IPSENG nós temos nenhum problema de chegar aqui e reconhecer nenhum tá bom mesmo como também não tem nenhum problema de falar de um governo que eu votei nele e que não foi bom para o IPSENG problema nenhum agora também não tenho medo nenhum em nome dessa categoria de defender o IPSENG até a morte não vai ser um governadorzinho que vai colocar como colocou no Rio de Janeiro individou o Rio de Janeiro vai acabar com os nossos minérios a questão do nióbio aí tem um embrólio sabe para poder fazer coisa aí com o banco é um treme muito sério que eu estou pedindo a quem quer licidamente que a Assembleia investigue porque é função dos senhores investigar o que que está proposto atrás dessa MGPREV porque que essa praga não pode acabar pode fazer isso tudo que ele falou dentro do IPSENG sempre foi se o Supremo Tribunal concedeu isso reconheceu que o IPSENG pode porque que o governo veio falar que não pode ora é um patrimônio que nasceu ontem que não é herança de família é um patrimônio que foi construído com o suor do trabalhador e não tem ali privilégio para ninguém não é para atender o pobre sabe nós estamos aqui o secretário Otto sabe disso como ele mesmo disse nos recebeu várias vezes e é verdade posso falar até o governo recebe o secretário não recebe várias vezes encaminhando o secretário o IPSENG precisa urgentemente de um concurso público o IPSENG está morrendo por inanição por falta de trabalhador os nossos trabalhadores deputados eles estão trabalhando jornada dupla tripla fazendo extensão de jornada às vezes chega para trabalhar às sete da manhã e só sai às 19 do outro dia porque não tem servidor sabe os servidores nós precisamos de concurso e mesmo assim hoje no IPSENG nós temos lá a questão de terceirizado por falta de concurso 920 servidores das MGS só que 920 servidores que não contribuem para o regime próprio o regime próprio está lá um por um já um aposentado por um do ativo o governo não faz concurso ele para colocar o terceirizado que contribui para o regime geral o recrutamento amplo está lá lotado que contribui para o regime geral tem credenciamentos imorais dentro do IPSENG porque não faz concurso uma reunião do ano passado com o secretário Otto ele pediu chamou a secretária a chefe de gabinete dele falou desarquive me traga e põe para funcionar o projeto do concurso do IPSENG vamos soltar esse edital até hoje a burocracia da CEPLAG senta em cima manda mais que o secretário é assim que está funcionando o estado manda mais do que o secretário não sai nós estamos morrendo adoecendo caindo desmaiando tem médico tendo adoecendo caindo em cima do paciente da sala e isso não tem valor nenhum nós estamos lutando aqui há anos para que a enfermagem preste um atendimento digno para encerrar nós estamos pedindo 30 horas para a nossa enfermagem para os nossos servidores eles estão trabalhando na exaustão é justo essa luta é nacional mas precisamos de concurso ao invés de 30 horas eles estão trabalhando 48 sabe e assim e sem salário e sob pressão porque se não fizer ainda são cobrados sem uns recebendo insalubridade outros não então assim muitas coisas tem que ser feitas não deve-se falar em criar nada tem que se falar em fortalecer fazer concurso fortalecer junto a esses cargos que estão espalhados da previdência aí pelo Estado coloca põe a estrutura você não vai gastar pega a estrutura põe dentro do Ipseng qual que é o problema e qual que é a diferença do nome diretor presidente o importante para mim é a competência é a vontade de dar certo não interessa se é uma diretoria ou se é uma presidência o importante é estar lá dentro estar firme com pessoas que conhecem e que sabem e não um aventureiro que veio de fora para gerir uma casa que ele não conhece e só um recado para finalizar e depois a gente fica para o debate porque tem muita coisa que a gente queria falar é nós não vamos deixar deputados que manchem a história do Ipseng mas também não queremos que manchem as suas histórias assinando o fim do Ipseng não a criação dessa berração chamada do Ipseng e sim ao fortalecimento do Ipseng muito obrigada obrigado Antanieta Antanieta na minha opinião só justificaria criar uma autarquia se estivesse criando um sistema de previdência capitalizado todo lugar onde cria o sistema de capitalização de previdência cria uma autarquia para gerir o próprio secretário confirmou na fala dele que não está sendo criada a previdência de capitalização inclusive já adianto que eu farei uma emenda no projeto se a gente chegar a essa decisão no bloco de que faremos emenda colocando que as novas contribuições não irão para esse fundo previdenciário criado e sim as novas contribuições ficarão no fundo financeiro porque é o fundo financeiro que é o fundo solidário porque esse projeto está meio misturado a MGPREV eu volto a insistir o secretário não respondeu eu nunca vi dizer que no MGPREV que ela tem objetivo ter o equilíbrio atorial isso é de sistema de capitalização não é de sistema de regime solidário então tem um problema de constituição do projeto o governo tem que definir de fato olha é fundo solidário se é fundo solidário ele pode ficar perfeitamente no IPSEMG inclusive sendo fortalecido com toda essa estrutura que já existe no planejamento e em outros lugares onde tem administração de pagamento de benefícios então reforçando aí um pouco da sua fala nós vamos só uma coisa vocês estão eu vou me perder eu gostaria que a emenda sua e do bloco eu fico muito certo mas que fosse antes de tudo pela retirada dessa MGPREV para que ela fosse extinta que ela não os outros pontos a gente pode discutir mas que isso fosse extinto banido nós não podemos aceitar a criação desse monstro nós vamos o presidente da nossa comissão que é o Celinho avocou para si a relatoria e certamente ele vai estar ouvindo essas contribuições que são muito importantes para compor o projeto o relatório quero registrar a presença remota também do deputado Carlos Pimenta que é presidente da comissão de saúde da assembleia legislativa e mais aqui algumas perguntas uma da Janete de Coronel Fabriciano não há transparência nas contas do IPSENG então por que não fazer uma auditoria antes de propor qualquer mudança Marília Minha Chará de Belo Horizonte Marília Maia precisa fazer uma auditoria nas contas do IPSENG dos servidores e beneficiários pagaram suas contribuições o PSDB surrupiou o FUNPENG hoje a dívida do Estado para o IPSENG está em quase 20 bilhões e aí como fica não é justo que mais uma vez os servidores vão ser ainda mais prejudicados Eli de Lagoa Santa para quem já trabalhou 100% de contribuição como ficará se não tem a idade vai trabalhar 40 anos pois estamos cumprindo a regra antiga Eli diz Lagoa Santa como ficarão os servidores que já cumpriram 100% do tempo de contribuição e já passam por duas reformas pois já cumprem a regra de transição anterior bom próximo então convidado é o Moisés de Oliveira Melo presidente da associação dos contribuintes do instituto de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais que vai participar de forma remota do Estado Por favor, ativa o microfone do Moisés. Moisés, você tem que ativar o seu microfone. Obrigado. Moisés, você não conseguiu? Nós não estamos ouvindo, Moisés. Seu microfone não foi ativado. Vamos passar para o João Diniz Pinto, enquanto o Moisés estuda como é que desativa o microfone. Aliás, como é que ativa, não é? João Diniz Pinto Júnior, ex-presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Marília, que está coordenando, presidindo os trabalhos dessa tarde. O deputado Celinho, do CitroCel, que preside essa comissão do trabalho da Previdência e da Assistência Social. Agora, nós estamos, depois de 42 anos de serviço público, quando pensávamos que não poderíamos mais nos assustar com nada, nos enganamos, porque tomamos conhecimento e acompanhamos o projeto proposto pelo governo, que nós nunca imaginávamos que um governo que ainda não conhece o Estado, tem todo da iniciativa privada. O próprio secretário de planejamento disse na Assembleia, que nunca tinha participado de uma audiência pública, fosse capaz de propor tanta maldade com o servidor público, que fosse capaz de acabar com tantos direitos e conquistas do servidor público. E o pior, a sua perda maior, que é a fragmentação do Ipseng. Antes que pudesse ser discutida uma reforma previdenciária, que ninguém descarta a necessidade, existem alguns condicionantes que a gente deveria levar em conta. Primeiro, como todo mundo está vendo, a crise sanitária. Segundo, a participação dos servidores, que não foi permitida, na construção desse projeto. A falta de transparência e a autoridade para achar que tudo o que propõe é correto e que vai ser aprovado. Nós não encontramos um cálculo atuarial que embasasse esse projeto. Encontramos um parecer que tenta justificar que 13% a 19% é a mesma coisa que 14%. Não tem um cálculo atuarial que identifique as reservas de benefícios concedidos a conceder, levando em conta o universo de servidores públicos, do sexo masculino, feminino, salário, quantidade. Isso não existe. Então, não tem como falar de previdência sem que haja um cálculo atuarial. Nós também não podemos falar de reforma sem que se leve em conta que a gente ouve todo dia, parecendo um samba de uma nota só, que o Estado está deficitário, que existe um déficit previdenciário, que a culpa é do servidor público. Não, o servidor público não tem culpa. O servidor público tem um crédito com o Estado de R$ 14,3 bilhões de reais. Bilhões de reais. Só na parte previdenciária. Mais R$ 6,9 bilhões de reais na parte da saúde. Nós não temos alternativas construídas pelo atuário. Nós não temos um plano, uma proposta, de um plano de amortização desse déficit previdenciário. Nós não conhecemos o que tem dentro do FIF, o Fundo Financeiro, que eu ouvi a deputada Marília, que entende muito de previdência, dizer que é um fundo solidário, não é não, deputada. É um fundo que impôs ao servidor, de uma maneira odiosa, todo o sacrifício decorrente do surrupiamento das suas contribuições, sem nenhuma satisfação. Criar outro fundo financeiro, sem fazer uma auditoria nesse fundo FIF? Porque, se não for dessa forma, fica parecendo que estão passando a borracha na dívida ou no crédito que o servidor tem com o Estado, e isso fosse esquecido. O servidor não permite isso, não. Ele não admite que as suas contribuições sejam desviadas, como foram até hoje. Então, ele quer de volta o seu FUNPENG. Ah, mas o FUNPENG é fundo de... Não, não é fundo de capitalização. É um fundo que faz a capitalização das suas reservas. Público. O fundo que estão propondo para substituir o fundo previdenciário é um fundo, se vocês prestarem atenção, sem personalidade jurídica. O fundo financeiro é um fundo sem personalidade jurídica. O que isso significa? Isso significa, pelo que nós levantamos e procuramos saber, uma iniciativa, uma pré-providência para a unificação do regime geral de previdência de trabalhadores da iniciativa privada com o regime próprio. Ou seja, vão acabar com o regime próprio do servidor. São fundos privados construídos a pedido do mercado. Esse grande fundo nacional é o anseio de todo o empresariado e aqueles que defendem um Estado pequeno para que o capital financeiro prevaleça. Então, o servidor não é bobo mais, não. Ele não admite que essas coisas sejam feitas dessa forma simplória. Toma aqui, eu tenho maioria na Assembleia e vamos aprovar. E um apelo aos deputados que, em 2013, extinguiram o FUNPENG, que não obstante nós, todos os servidores e as suas entidades representativas, terem dito, até com base em parecer do Ministério da Previdência, não façam isso. Não vão somente quebrar a Previdência dos servidores, vão tornar o Estado insolvente. E isso está acontecendo hoje. Nós também não queremos fazer qualquer discussão antes que se discuta, por exemplo, alternativas de receita. A gente só vê o Estado falar déficit, déficit, déficit. Cadê? Vamos procurar outra parte. A exploração mineral, o nióbio, taxação irrisória, as locadoras, que é outra vergonha que acontece no Estado, as isenções fiscais, os recursos da loteria que poderiam ser utilizados para a constituição desse fundo. Além disso, créditos que o Estado tem junto a contribuintes. Então, são várias as alternativas que não ficam só no aumento da contribuição do servidor. Vocês acham que aumentar a contribuição do servidor vai resolver o problema do déficit previdenciário? É óbvio que não vai, com toda certeza, não vai resolver. Isso é conversa para a boi dormir. Previdência se faz no médio e longo prazo, não se faz previdência no curto prazo. Faz utilizando o sacrifício do servidor. A gente vai me desculpar, secretário, mas a gente, quando vê o governo se referir, fazer referência ao servidor, as pessoas ficam vermelhas, com raiva do servidor, como se ele fosse um privilegiado. Não é por aí. Ele é um universo que está sofrendo há muito tempo. Falar em servidor aposentado, participar de déficit de previdência, se houver a continuidade do déficit, isso é inadmissível. E em relação à fragmentação do Ipseng? Antes, é só para informar aos servidores e aos presentes, que quando se fala, ah, eu fiz o maior orçamento da história com o Ipseng, não fez, não. O orçamento é decorrente da estimativa das contribuições dos servidores, é a patronal, que sempre foi escondida do servidor. Então, isso não é nenhuma vantagem, isso é obrigação. que repassou 100%, é obrigação repassar, aliás, o Ipseng é uma autarquia. Os recursos deveriam ir diretamente. Foi aprovada uma lei nessa Assembleia recente, no ano passado, criando a autonomia financeira e administrativa do Ipseng. Só que o seu presidente não toma providência para que isso, na prática, ocorra. Ah, dizer que o Ipseng está bem. Não está, não. O Ipseng é superavitário. É superavitário porque ele tem um déficit enorme com o servidor público. Pergunta para o servidor do interior se ele está bem atendido. Aqui na capital, talvez. Mesmo assim, o hospital da Previdência já funcionou com 546 leitos, não tem 300 leitos funcionando. Quer dizer, que administração, que eficiência que é essa? Ah, nós temos a maior rede de credenciados da história. Não é verdade. O Ipseng tinha, em 2002, 9.300 credenciados, 3.500 médicos, 2.800 dentistas, 200 hospitais. Onde está o maior da história? Não tem maior da história? Tem, pode ser, uma pequena recuperação. E quando se fala da Frag, por que o Ipseng é Seguridade Social do Servidor? Porque a Constituição de 88, pela primeira vez, definiu previdência como segurança previdenciária, de saúde como um direito social e assistência social como coadjuvante à prática médico-hospitalar e odontológica. E é isso que o Ipseng contempla na sua missão institucional. Então, quando você fala em separar, primeiro, não há como você falar de previdência, de você não falar do caráter compensatório entre previdência e saúde. Entre previdência e saúde e assistência social. Por quê? Se você vai conceder uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, depende de uma perícia médica. Se você vai conceder uma pensão, isso também requer um parecer médico. Se você tem na saúde o médico prescrevendo uma receita e o servidor não tem dinheiro para comprar o medicamento, ele vai ficar sem a sua assistência social, que entraria nessa hora. No projeto do governo, nem se fala em assistência social. Aliás, há muito tempo não se fala em assistência social. Essa que é a verdade. Então, essa assistência social é fundamental principalmente para a classe de servidores com menores salários. Então, você fragmenta a Ipseng e você vai quebrar essa seguridade social com graves prejuízos para os servidores. O servidor quer que a sua dívida, que o seu crédito com o Estado seja auditado. Ele não abre mão, porque o Estado pode falar que não deu R$ 14 bilhões. Então, vamos ver se deve ou não deve. Vamos contratar uma auditoria independente para fazer esse trabalho. Porque é uma judiação fazer um projeto de reforma, criar essa MGPREV, com mais esses dois fundos, sem personalidade jurídica, o que é mais grave, e deixar aqui nas mãos de quem a gente nem sabe quem é. Os fundos que existiam no Ipseng, eles eram... O seu conselho de administração, no seu conselho fiscal, tinha participação paritária, governo e servidores públicos. Então, o Ipseng fragmentado deixa de ser o maior salário indireto do servidor público para se transformar em uma organização social com toda certeza. O próximo passo dessa fragmentação, falando que a saúde do servidor vai ficar bem, não vai, não. Organização social significa aumento de contribuição, seletividade no atendimento, nepotismo, desvio de recursos, como nós estamos todos... Só um minuto, por favor, deputado. Como nós estamos todo dia assistindo na televisão todas as irregularidades cometidas por essas organizações sociais, que na Inglaterra foram tantas, as chamadas coengos, que existiam em determinada época até para cuidar dos cães da guarda da rainha. E nós não queremos isso para o servidor. Nós queremos um servidor público consciente, valorizado, num Estado que não seja mínimo, que tenha a sua responsabilidade pública, que seja indutor de políticas públicas, principalmente para aquelas pessoas excluídas. e os servidores públicos hoje são considerados pessoas excluídas e não detentoras de privilégios. Só para terminar, eu queria registrar que estou deixando aqui o posicionamento por escrito e algumas, caso haja que nós esperamos que não, a continuidade de tramitação, algumas emendas encaminhadas ao deputado Celinho Citrocel, presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Muito obrigado e estamos às ordens aí para o debate. Obrigada, João Diniz. Nós vamos ouvir agora o Moisés. Antes, eu faço algumas perguntas das pessoas que participaram. Da Marília Maia Coutinho, da Isner de Belo Horizonte, Auditoria, senhor Otto, nós, servidores públicos, queremos que seja feita uma auditoria. Em Brasília, fizeram uma CPI da Previdência Social. Não encontraram déficit. Portanto, senhor Otto, faça aqui uma auditoria, assim veremos que não existe déficit. Da Viviane, de Belo Horizonte. Então, por que o acordo da Lei Candir? Essa observação foi feita durante a fala do secretário, senhor Otto. Da Jeanette Nogueira de Jesus, de Coronel Fabriciano, se o Estado de Minas Gerais está quebrado, como gosta de alardear o governador, por que não aumentar o imposto sobre as grandes fortunas, que é atualmente o menor do mundo? Essa medida aumentaria exponencialmente a arrecadação do Estado, sem superonerar os menores salários, com via de regra, até os dias atuais. E da Sandra Margareth Silvestrino de Souza, de Belo Horizonte, nós tínhamos o FUNPENG, que foi extinto. Os recursos foram para o caixa único do Estado. E agora o Estado quer cobrar novamente dos servidores públicos por uma dívida já paga. Bom, próximo, então, Moisés. Moisés, você conseguiu destravar? Sim, peraí. Ok, estou ouvindo. Com a palavra, então, dez minutos. Quero porcentar, primeiramente, o secretário Otto, Otto Levin, ao deputado Alcimim, ao meu amigo e companheiro João Diniz, e ao presidente da mesa, o deputado Marinho. Nós estamos em um momento de muita confusão. Justamente o Ipseng, ele sofreu, no passado, esse bombardeamento do governo. Essa situação que nós vivemos hoje, ela precisa ter passado, passar um levantamento total do passado, porque foi milhões e milhões de contribuições dos servidores públicos a oitocentos, e que sumiram esse dinheiro. Eu quero deixar aqui registrado, em 2002, quando se propugou a reforma a 64. E, nessa reforma, no artigo oitavo, dizia que 60% da dívida que o Estado tinha com oitocentos seria nula. E 40% seria passada conforme a lei. Bom, pela primeira vez na minha vida que eu vi uma lei tão importante como era, a reforma a 64, citar percentual sem definir qual era o valor original. Aí, nós entramos na justiça, foi uma luta judicial imensa, exigindo que o governo apresentasse a dívida. E, depois de cinco anos, o Supremo Tribunal determinou que o governo apresentasse. E, quando foi apresentado o relatório, depois de cinco anos, descobriu-se que a dívida era de 1 bilhão 680 milhões de reais. e a 9.380, a lei que definia a legalidade do Ipseng, no seu artigo quinto, determinava de 40% da contribuição dos servidores para com o fundo de pensão. O Ipseng não tinha responsabilidade, no caso, da aposentadoria de pensão. Seria repassado para o Ipseng da assistência à saúde aos servidores públicos. E isso, até hoje, eu não sei se foi que os 40% de 1 bilhão 680 milhões foram repassados. Se não foram repassados. e o que veio acontecendo com essa instituição, com esse enfraquecimento total. E, agora, o governo vem propor um discurso que eu vejo, que não é um discurso voltado a uma solução pelo menos por 20 anos. que não pode. Diz aqui, o próximo governo, os outros que vierem, vão mandar para a Assembleia a proposta, como foi feito no passado, para assumir a reserva do fundo. E volta mesmo a discussão, porque as leis sempre deixam. Não há uma consistência jurídica forte que o Estado não pode pôr a mão nos valores do fundo. Pode até colocar, mas que seja calçado com o título da dívida. É uma garantia para o servidor. Eu vejo quando o ex-presidente Júnior Diniz, Júnior Diniz, eu coloco corretamente essa situação. Mas, eu vim aqui para falar em outra coisa. Minha preocupação é a questão de saúde. Até porque nós temos uma massa de servidores que há alguns anos atrás era a força financeira da instituição, hoje estão aposentados e idosos. Isso é preocupante. Não é possível. Marcar uma consulta e demorar. dois meses, três meses. Nossa cirurgia nem se fala. O resto do secretário falou é muito discurso. É só discurso. Eu estou vivendo o conhecimento do secretário. Eu fui secretário-geral do incêndio. com essa instituição, com essa instituição, muito bem. Tenha as suas vantagens, as suas glórias. Vamos ter alguns defeitos também. Não vamos estar julgando o seu órgão. E a minha preocupação hoje é com a saúde do servidor. Principalmente, não é saúde ambulatorial, não. Não é apenas marcar hospital. Lá no interior, eu tenho a convite do hospital no interior, mas tem, é necessário levantar as condições, a autorização que muitas vezes demora aí meses para aquele idoso ter o atendimento. Porque a maioria hoje é idosa. E o grande problema é que a maioria do tratamento da procura pela saúde é tratamento de alta complexidade, que é caríssimo. não adianta dizer para mim que tem convênio com tal, 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 isso. Mas qual é o custo desse tratamento? Tem que ser levado em consideração essa realidade. Então, eu vejo que a situação de saúde tem que ser estudada por mais caminhos. E minha proposta, o Júnior vai gostar, mas é necessário que separe a saúde da Previdência cria-se uma fundação para buscar renda, verbas, extras, porque o servidor público não dá conta de pagar, de contribuir um plano de saúde corporativo de 30 reais para garantir tratamento de alta complexidade, nunca nós vamos conseguir. Nunca. essa situação tem que ser discutida por isso na mesa porque é um desrespeito a esses profissionais, essas pessoas que deram a vida pelo Estado. Quando chega no final da sua vida, ela tem dificuldade de ter um tratamento básico ou, então, ter que concorrer, comprar planos de saúde particular e que hoje está dando conta de pagar mais porque não tem aumento, não tem ajuste do benefício. Um plano de saúde tem mais de 70 anos, 75 anos, no mínimo é 1.200 reais mais a 1.300 reais. Então, isso tem que ser levado em consideração. O que nós estamos propondo é algo mais flexível para buscar verbas extras porque o Estado não macou dinheiro, não. Está vendo aí? O secretário está colocando e o servidor não dá conta de pagar um plano de saúde à altura. então nós temos que buscar alternativas. E quais são essas alternativas? É buscar tratamentos de alta complexidade e isso tem que ser feito só alcança fazendo convênio e esse convênio como fundação ao Ministério da Saúde para que nós possamos dar outro a esse tratamento. Montar todo o sistema, ter toda a parelhagem à disposição. E outro grande problema nosso nós temos um problema seríssimo que é o atendimento do interior. Nós temos que voltar ao hospital de Belo Horizonte da capital como um hospital de referência que foi no passado. Você sabe, Júnior, você era meu superintendente de planejamento, você sabe o que aconteceu, o que nós fazíamos naquela época e chegar ao hospital hoje da situação que está. Senhor Moisés, conclui, por favor. Sim, estou terminando. então eu quero fazer um apelo à comissão para que faça esse estudo não separando o IPCENG, não criando um novo cabine de emprego. Isso, não sei se a verdade dizer que não vai ter pouca gente, é discurso. Não é criar esse MGPRE, é o IPCENG. A parte previdenciária é o IPCENG. Para a parte de saúde, vamos buscar alternativas, porque o IPCENG, como instituto, tem dificuldade de buscar verbas alternativas e sem verbas alternativas, o servidor não tem condições de manter a ciência da saúde à altura. Parte simulatorial, essa é o menor custo na medicina. E medicina é donarizada. Medicina custa caro. E não adianta dizer que a medicina é a social para conceder ao servidor, mas o custo de propor essa medicina é caro. portanto, senhor deputado, caro companheiro, me desculpa, mas é necessário repensar. Senão, nós não vamos ter condições, porque o Estado não vai por dinheiro. O Estado não pode contribuir duas vezes para a saúde. É só uma vez, é no SUS. e o IPCM com a fundação pode prestar serviço a terceiros. É isso que tem que ser feito. E vão buscar serviço de excelência. Nós perdemos, na 64, nós perdemos a maior condição de sustentabilidade na saúde. Por quê? Porque quem ganhava mais saiu fora. ficou justamente o servidor que ganha menos. E nós temos que recuperar, criar equilíbrio. E a única maneira é essa. Não adianta que o IPCM com previdência, sim, não pode criar outro órgão. Agora, a saúde, sim, tem que ser repensada. Porque é algo sério. Nós estamos mexendo com vidas. É vida, gente. a coisa mais triste que tem é você ver pessoas, pessoas de sócia, nós, buscar auxílio. Porque não está dando conta de pagar o seu plano de saúde e não encontro o seu tratamento. Senhor Moisés, conclua, por favor. Olha, eu quero agradecer a todos. Eu tive a oportunidade de colocar esse projeto para alguns membros aí, inclusive, da Assembleia. Eu gostaria de discutir isso. Não tem outra solução. Não adianta ficar pensando em castelo de areia. A realidade é dura e temos que encará-la com seriedade, porque quem está nos ouvindo e aguardando e não tem dinheiro para pagar a planta de saúde... Eu estou com a tabela aqui, eu estou com a tabela aqui. Senhor Moisés, nós temos que passar para outro convidado. Vou terminar. O plano corporativo é mil e cento e tantos reais. Qual é o salário para garantir pagar um plano corporativo? Não tem jeito. Muito obrigado a vocês. Obrigada pela contribuição, senhor Moisés. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Denise, que representa os usuários do PSEG, mas é também do Sindhute. Terá dez minutos, mas antes eu vou ler aqui as contribuições que estão vindo pelo portal da Assembleia. Talita, de Belo Horizonte, pergunta, a mulher vai ter seu tempo aumentado em sete anos e os homens em cinco? Por que essa diferença é tão injusta? Que covardia. A Viviane, de Belo Horizonte, secretário Otto, os seus critérios estão baseados em quais estudos atuariais? A Marília Maia Coutinho, de Belo Horizonte, os servidores estão sem reajuste há mais de dez anos. Como pagar esses valores de alíquotas? A Talita, de BH, secretário Otto, qual a proposta do governo para o corte das regalias dos políticos, juízes, desembargadores e promotores? Só o servidor público já esmagado irá pagar essa conta? Isso está errado. A Lucilene, de Itajubá, a Bahia, antes de implementar a reforma, recompôs o salário em 20,99. O Amazonas deu reajuste de 5% antes de implementar. Já havia dado 2,68% em 2018, 4,8% em 2017 e 9,27% em 2016. Nós, servidores de Minas Gerais, estamos há anos sem ao menos recomposição salarial e ainda querem aumentar nossas alíquotas e acabar com os nossos direitos. Com a palavra agora a Denise, representando os usuários do Ipsen. Obrigada, Marília, que preside essa audiência. Gostaria de saudar a companheira Tieta, combativa, da direção do Sissipo Seng, saudar a nossa deputada Beatriz Serqueira e saudar todos que estão presentes e que nos acompanham remotamente. Primeiro, acho que a gente precisa primeiro dizer que nós fomos apontados, escolhidos por todos os setores do funcionalismo para falar aqui hoje em nome dos usuários da assistência à saúde do Ipsen. Nós somos o Sindiúti o maior número de usuários da assistência à saúde do Ipsen, mas nós estamos aqui falando em nome dos usuários do Ipsen, que daqui a pouco eu vou dizer quantos são. É importante antes de entrar nesta questão específica do ponto de vista do usuário do sistema do Ipsen e da assistência à saúde. Primeiro dizer que o Ipsen resiste. Na exposição da Tieta e nas memórias anteriores das lutas que nós já fizemos aqui, sempre há uma discussão em relação ao desmonte e ao sucateamento da assistência à saúde do Ipsen. E eu, mais à frente, vou dizer por que eu estou me reportando a isso. Também é importante destacar que nós não podemos normalizar a morte. É isso que está acontecendo. Tem uma normalização da morte. Hoje, Minas Gerais bateu mais um recorde. Nas últimas 24 horas, 170 mineiros e mineiras faleceram de COVID. Nós, da educação, todos os dias lamentamos a perda de algum companheiro nosso em alguma região do Estado. Hoje mesmo, nós já perdemos uma companheira aposentada, professora lá de Medina, no Vale do Jequitinhonha. Então, nós não podemos normalizar a morte, nós não podemos normalizar o que a população desse Estado, e nós estamos incluídos na população desse Estado como servidores, estamos enfrentando. Nós não podemos normalizar o despejo de uma escola ou o despejo de famílias, conforme foi dito aqui pelas deputadas no início desta audiência. O IPSENG, são 824.821 beneficiários da assistência à saúde. Esse dado é de fevereiro de 2020. Eu vou repetir. 824.821 beneficiários da assistência à saúde do Instituto do IPSENG. 38.476 pensionistas, o número é de janeiro de 2020. 3.068 servidores ativos do IPSENG, 3.253 servidores inativos. A rede de assistência tem 2.223 médicos da rede própria e credenciada, 545 dentistas, 221 hospitais, 561 laboratórios e 921 clínicas. Em 2019, as consultas foram 1.712.719 consultas feitas, atendimentos nas agências do interior, 222.904 e atendimentos médico-hospitalares, 272.572. Esse dado, esses dados de atendimento é de 2019. E quando nós fomos, o Sindhuti foi chamado a falar em nome dos usuários do sistema, os usuários da assistência à saúde, nós passamos a conversar e a aprofundar e a perguntar para as pessoas na vida concreta o que é que significa assistência à saúde do IPSENG. É o ideal? Não, não é o ideal. Tem que ser ampliada, precisa ser ampliada, porque o Estado é imenso, tem 853 municípios, mas uma coisa me saltou os olhos. as pessoas acreditam, defendem e lutam pela manutenção da assistência médica desse Instituto porque ela é feita com excelência, apesar do sucateamento, apesar da tentativa de desmonte, apesar da ideia e não me digam que não é, nós podemos concluir, a fala do governo sempre aponta nesta direção de privatização, não está escrito na PEC, não está escrito no PLC, não consta das falas, mas consta de outros documentos e consta do projeto que o governo apresenta para a sociedade mineira de diminuição do Estado e isso não é nenhuma novidade para ninguém que está aqui e para ninguém que está nos assistindo através dos canais da TV Assembleia. A categoria e os usuários defendem a assistência médica. Eu li relatos que emocionam, pessoas dizendo, olha, meu marido chegou praticamente morto ao HGIP e em dois dias ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca de altíssima complexidade e a sua vida foi salva pelo Instituto. Experimentem digitar no Facebook, obrigado Ipseng, vocês vão ver vídeos de pessoas dizendo por que é que agradecem o atendimento que tiveram, mães agradecendo o tratamento que seus filhos tiveram, servidores com tratamentos de doenças graves dizendo sobre a importância da manutenção desse direito do trabalhador. tem uma outra questão também que é importante que a gente diga todas as vezes que a gente ouve aqui integrantes do governo e a discussão específica em relação à reforma e o que ela significa para o servidor público tem sempre uma insistência em se dizer que não significa retirada de direitos, que não significa nenhum prejuízo aos servidores, mas todos os elementos que compõem esta reforma apontam para isso. Todas as discussões em relação a cálculo de benefícios de aposentadoria, retirada da assistência à saúde do Instituto que vai ser uma consequência se ele for dividido, se a sua gestão for dividida. Imaginem, além disso, além disso, sem falar na redução nominal do salário no final do mês caso a reforma seja aprovada com as alíquotas que estão propostas pelo governo. Nós fizemos um cálculo, não é alvo dessa audiência, mas é importante que a gente sempre discuta, sabe Marília, pelas regras de cálculo de benefícios, a redução à perda salarial em relação ao salário da ativa de acordo com as regras colocadas pela reforma gira em torno de 67% de redução do salário que a professora recebe na ativa e do que ela vai receber depois de passar 40 anos na sala de aula de acordo com as regras que estão previstas nos projetos de reforma. Isso é importante que a gente discuta. E aí, olha só o cenário que está por vir para o usuário do Ipseng, para os seus familiares, para o trabalhador, para o servidor público do Estado. Contribuir mais, receber menos e ter negado o seu direito à saúde. Porque não é outra coisa o que nós estamos discutindo aqui. Então, é importante que isso fique muito bem explicado. Porque a defesa que nós sempre fizemos intransigente, porque, neste caso, nós somos, sim, intransigentes, do Ipseng, da sua rede, da ampliação da sua rede de atendimento e, além disso, toda a excelência que a gente viu nos relatos e eu vou te mandar, viu, Badia, os relatos das pessoas, Tieta, vou te mandar e a gente vai publicar os relatos das pessoas que foram atendidas e que manifestam o desejo da ampliação do atendimento porque o serviço prestado pelo servidor público no hospital, no HGIP é de excelência. As pessoas chegam a dizer que se sentem confortadas enfrentando uma quimioterapia porque sabem que tem um servidor público do lado delas que está no mesmo barco que está lá atendendo. Isso não é possível de medir e de mensurar do valor que cada trabalhador, que cada usuário, que cada pessoa dessas 800 mil que nós estamos representando aqui hoje defendem e dependem dessa assistência que é prestada com excelência por mérito dos servidores públicos que estão no IPSENG. Por isso que é necessário que se tenha mais concursos, que se tenha concursos para repor a rede. E nós estamos voltando aqui à questão da normalização da morte e de tudo que nós estamos enfrentando. dia 15 de julho eu estive aqui participando, representando o Sindhute no webinário que discutia a reforma da Previdência. De 15 de julho do mês passado até hoje, a situação da pandemia não se modificou, muito pelo contrário, ela está sendo agravada aqui no Estado. Ela está sendo, ela está aumentando o número de mortes que nós tínhamos em 15 de julho era um, hoje o número era muito maior. Então, não é um momento de se discutir redução de direitos, alterações previdenciárias no momento em que nós estamos combatendo a morte, no momento em que a morte bate à nossa porta todos os dias. Quem de vocês aqui ou que está assistindo a esta audiência não perdeu alguém que conhece, não perdeu um familiar, não tem um familiar contaminado, desesperado, esperando que o tempo passe para ele descobrir se a forma que ele teve de Covid é grave ou é mais branda. É isso que nós estamos enfrentando. Não adianta colocar, eu ia falar óculos cor-de-rosa, mas eu não vou falar isso tanto que eu gosto de óculos e cor-de-rosa também é uma cor que eu gosto. E aí ia ter uma característica machista. Não vamos tampar o sol com a peneira. Nós estamos enfrentando o risco de ter milhares de mortes no nosso Estado. É isso que nós estamos enfrentando aqui. São essas as questões que precisavam ser prioritárias nesta casa. são essas as questões que precisavam ser prioritárias para o governo. O servidor do IPSEG, me permita, Tieta, está lá fazendo turnos triplos, combatendo a pandemia, atendendo o servidor público e está preocupado porque ele vai perder o salário com a reforma, porque ele vai ter que trabalhar mais tempo. Isso não é correto, isso não é humano. isso não é aceitável num Estado do tamanho de Minas Gerais com a importância que a sua população tem para esse país. Então, para finalizar a minha fala, eu vou dizer o nome da companheira que a gente perdeu hoje. Falar para vocês que tem sido dias muito duros, mandar pedir, solicitar nota de pesar. É todo dia que a gente pede. É todo dia que a gente precisa ligar para alguma pessoa para consolá-la porque a gente não consegue comparecer ao velório, porque a gente não consegue se solidarizar fisicamente. É todo dia que isso acontece em todas as regiões do Estado. a companheira Estela Lourdes Costa, que era professora das séries iniciais lá de Medina, que é lá no Vale do Jequitinhonha. Procurando aqui o nome da escola. Professora aposentada das séries iniciais, escola estadual, professor querubim Cirino de Matos em Medina, Minas Gerais. Ela se foi hoje vítima, mais uma vítima da Covid, que está normalizada. Está normalizada não por nós, porque nós vamos sempre denunciar e sempre dizer e dizer muitas vezes, muitas vezes do que é que nós temos enfrentado, do que é que a população do Estado está enfrentando, do que é que o servidor público está enfrentando com essa pandemia, embora muitos digam que não é bem assim ou que está sob controle ou os números não podem mentir, porque discutir números, analisar curvas, cores, mas não é possível esconder cadáveres. Isso é muito triste, isso é muito difícil e eu queria agradecer muito o espaço aqui da comissão, a escuta, dizer que nós defendemos que a assistência à saúde permaneça da maneira como está e nós queremos a ampliação do serviço, porque é serviço de excelência e a nossa, a nossa, a nossa categoria, eu estou aqui hoje em nome dos usuários, os usuários do IPSENG, junto com a nossa categoria, que a maioria desses beneficiários e usuários estão aqui representados nessa fala. Quero agradecer a toda a direção estadual que acompanha pelas redes sociais, nossos dirigentes de subsede e a nossa categoria que está nos acompanhando e que está sofrendo pela pandemia, sofrendo a perda dos seus entes queridos e sofrendo com a guilhotina armada para degolar o servidor público, que é o que significa esta reforma da Previdência encaminhada a esta casa pelo Governo do Estado. Obrigada. Obrigada, Denise. Nós vamos ouvir agora os deputados e deputadas que estão presentes aqui e também aqueles que se inscreveram que estão de forma remota. Vamos ouvir agora a deputada Beatriz Serqueira que terá direito a cinco minutos na intervenção. Presidenta, mais uma vez, boa tarde. Cumprimento a Tieta a parabenizá-la pelo estudo, por trazer os debates em relação ao Ipseng. Cumprimentar a Denise que trouxe a fala dos usuários e todos aqueles que participaram já remotamente. Cumprimentar a Celise, colega aqui do Parlamento. Eu vou tentar cumprimentar os servidores aqui da Assembleia, possibilitam sempre as nossas atividades. Eu vou tentar de uma forma didática traduzir a minha percepção e avaliação dessa audiência. Eu tenho participado de absolutamente todos os espaços de debate, participei integralmente do seminário, ouvi, eu escuto com muita atenção toda a defesa que o governo faz. Estado Marília, o secretário de Planejamento e Gestão não respondeu o seu questionamento. Como ele também não respondeu o questionamento que foi feito durante o seminário? Nós vamos terminar essa audiência pública sem ter por parte do governo a explicação do porquê o desmembramento do IPSENG está sendo proposto? Então, como é que nós vamos dar sequência a uma votação aqui na Assembleia de algo que o governo não conseguiu explicar? Porque foi isso que aconteceu hoje. No máximo, a explicação veio para a gente juntar tudo num lugar só. É isso que justifica o desmembramento de uma instituição centenária como é o IPSENG? É para juntar tudo num lugar só? Eu perguntava no seminário qual é o balanço que o governo tem do IPSENG? O que deu errado? O que motiva o IPSENG ser um alvo da reforma como está proposto pelo governo do Estado? Eu não fui respondida na época. Achei que era um problema comigo. mas eu descobri hoje que não era um problema comigo. É porque o governo não sabe ou não quer de fato nos responder o porquê desse desmembramento. Importante dizer que no caso do IPSENG há uma construção inclusive financeira dos servidores. É por isso que aquela frase o IPSENG é patrimônio dos servidores não é um discurso, não é uma disputa de linguagem. porque de fato o patrimônio do IPSENG foi constituído com o dinheiro dos servidores. A origem do IPSENG remonta em 1912 e aí várias transformações até nós chegarmos ao debate do IPSENG como nós o conhecemos hoje. Então, eu queria primeiro essa constatação. Nós saímos dessa audiência sem entender por que o governo quer desmembrar o IPSENG. segundo nós deveríamos então começar debatendo uma auditoria para tentar compreender as responsabilidades de sucessivos governos que foram retirando recursos seja da Previdência seja do próprio IPSENG Saúde e que nos levou a essa situação porque o discurso de déficit ele tenta conversar com a população está dizendo não tem dinheiro a gente tem que reformar mas se não tem dinheiro como que nós chegamos a essa situação então eu me lembrava por exemplo do passivo previdenciário que o governo assumiu em negociação com o Ministério com o Ministério da Seguridade Social o Ministério da Previdência em 2010 um acordo homologado no STJ que impacto esse passivo previdenciário teve para a Previdência de Minas não sei nós deveríamos estar debatendo isso isso foi na gestão do PSDB que impacto teve em 2013 a extinção do FUNPENG mais de 3 bilhões de reais com a extinção do FUNPENG foi outro dia 2013 para debate previdenciário que é geracional 2013 está logo ali que impacto teve quando em 2014 o governo do PSDB pegou o dinheiro que estava na conta do IPSENG e colocou no caixa único isso também é pouco falado porque foi via decreto não precisou de projeto de lei porque o IPSENG fecharia 2014 com dinheiro em caixa então que impacto isso teve o governo devolveu depois o dinheiro que pegou em 2014 para que foi retirado do IPSENG então é preciso que essas respostas nos venham porque a responsabilidade está muito mais nas gestões do que nos servidores e portanto não podemos ter nenhuma medida que responsabilize o servidor com esses discursos que foram feitos aqui mais eficiência e qualidade nos serviços prestados outras frases que foram ditas aqui preciso acompanhar as transformações sociais preciso acompanhar as transformações sociais com transparência de modo que a gente compreenda o conteúdo do que está sendo proposto mas para finalizar eu vou didaticamente explicar o que não está sendo dito quando o governo aponta que quer o IPSENG como gestor do plano de saúde e com isso quebra a ideia da seguridade que é assistência previdência e saúde ele caminha para a privatização do IPSENG não está nesse projeto de lei complementar não está nessa PEC não precisa estar mas quando ele retira todas as demais funções quebra a seguridade social nós estamos então caminhando para uma ideia inclusive teve uma comparação aí com o plano de saúde privado com a ideia da privatização do IPSENG e aí a ideia da privatização do IPSENG ela se fortalece quando você vê que todo o patrimônio do IPSENG que tem dinheiro do servidor será transferido então eu desmembro o IPSENG eu retiro dele o patrimônio e eu vou caminhar cada vez mais para uma gestão privada para vocês acharem que eu não estou tirando isso da minha cabeça eu estudei um pouquinho para vir para essa audiência e eu achei olha que interessante algumas propostas que eu gostaria de ler assumir o bem-estar como conceito principal acerca da saúde problema da saúde não se limita à insuficiência de recursos está aí tudo bem né melhorar o atendimento por meio da realocação do orçamento disponível estabelecendo prioridades mais técnicas e menos políticas o governo essa é importante o governo não deve ser o responsável direto pela oferta da saúde gestão compartilhada de equipamentos públicos da saúde por meio de OS e parcerias público-privadas como forma de melhorar os serviços de saúde à população traduzindo privatizações assistência à saúde assegurada essa é importantíssima assistência à saúde assegurada pelo livre mercado custa menos é mais versátil que aquela proporcionada diretamente pelo Estado assim a inovação que se pretende implementar no modelo de onde é isso é o plano de governo do atual do atual governador então ele já havia colocado o que ele pensa sobre saúde que na visão dele não é pública não é um direito e portanto o que ele pensa sobre o IPSENG todas as discussões demonstraram não há déficit no IPSENG acho que isso a gente precisa precisa compreender que é o desmembramento é uma opção política com dois objetivos a privatização do IPSENG e a resposta ao mercado financeiro abrindo tanto no caso da previdência quanto no caso da assistência à saúde para que o mercado privado tenha acesso àquilo que hoje é público mas não tem déficit não tem uma gestão ruim não tem problemas ninguém apontou isso está ficando cansativo nós vimos aqui a reprodução da fala do governo que foi do mesmo seminário mas que não responde concretamente porque do desmembramento uma política importante com ela eu termino seria uma política de concursos públicos você fortalece previdência própria quando você tem pessoas que a ela contribuem no caso do IPSENG eu quero ainda destacar para finalizar que não só os servidores efetivos fazem parte nós temos uma massa de servidores designados que fazem parte do IPSENG e que para esses servidores designados só na educação são mais de 114 mil é uma é uma política de assistência à saúde e de seguridade social muito importante então da nossa parte a gente segue a luta na defesa do IPSENG contra essas propostas e aí quanto mais eu escuto o governo mais convencida eu estou de que não tem que ter MG prévio de que não tem que ter desmembramento que o IPSENG precisa ser fortalecido e finalizo eu vi aqui um twitter do governador dizendo que mandou suspender o despejo lá em Campo do Meio governador mas governador atrasado porque tem dias deputado André Quintão não está aqui porque passou o dia mediando esse conflito eu procurei o governador eu procurei o comando da polícia militar tem dias que nós buscamos a mediação governos tem que aprender a mediar esse é um governo que não conversa depois de um dia inteiro depois do terror vivido pelas famílias fez a suspensão então assim eu lamento um governo que tem uma postura a foto dos livros sendo transportados que governo ataca a escola porque a reintegração fez parte da reintegração espaço da escola escola que a secretaria fechou em 2019 a escola hoje funcionava por obra e luta dos próprios acampados que cuidavam da educação naquele espaço porque a escola institucionalmente a secretaria retirou a escola daquele espaço no início de 2019 e não retomou o direito das crianças de ter acesso à escola no seu local mas a escola permanecia como um espaço de formação e foi um dos lugares hoje alvo da ação de reintegração de posse lamentável a postura do governo do estado me permita deputada presidenta dos nossos trabalhos só dizer isso nós buscamos muito a mediação buscamos muito que o governo do estado estabelecesse uma outra política de retirar famílias sem que elas tenham para onde ir durante uma pandemia num lugar que comprovadamente produz produz mais do que essas terras que ficam para especulação eu tomo café de lá eu tomo café produzido em campo do meio é disso que nós estamos falando da vida concreta que as pessoas produzem não só para sua subsistência mas produzem para toda aquela região então lamentável desumano comportamento do governo do estado nesse dia 12 que é um dia dos direitos humanos olha a contradição é um dia dos direitos humanos com o governador do estado que praticou essa desumanidade foi avisado e foi avisado de tudo que poderia ter acontecido e das mediações que todos nós pedimos deputada agradeço para a beniza comissão do trabalho pela iniciativa da audiência pública deixando aí o nosso compromisso de continuar fazendo a luta contra a reforma da previdência obrigado deputada Beatriz eu consulto a deputada Celis Laviola se quer fazer uso da palavra não bom nós temos aí o deputado Betão que está inscrito mas antes eu queria dizer deputada Beatriz eu concordo com vossa excelência inclusive no início da minha fala eu manifestei a minha solidariedade mas quero dizer que ainda bem antes tarde do que nunca felizmente o governador se sensibilizou com aquelas famílias com o sofrimento humano daquelas famílias e está fazendo justiça que é deixar elas lá produzindo garantindo a sua sobrevivência vamos lá então deputado Betão fala primeiro depois deputado Celinho eu faço a consideração final final e passo para o senhor Otto presidenta só uma observação do que nós acabamos de dizer o governador tuitou mas as tropas continuam lá dentro eu acabei de receber das pessoas que estão lá ele tuitou que está suspenso mas as tropas a polícia militar não foi retirada da região então é bom que o governador nos ouça essa denúncia que a deputada Beatriz está proferindo aqui no sentido de tomar as devidas providências para que dê o caso como encerrado e deixe as famílias em campo do meio vamos lá então deputado Betão obrigado presidente me escuta bem presidenta deputado Betão por favor você está vendo que hoje nós temos pela primeira vez três mulheres na mesa dessa dessa comissão então fala presidenta com a boca cheia presidenta Marília muito bem saudar também aqui a deputada Beatriz Antonieta João Diniz Celinho Moisés Melo secretário presidenta Marília depois de ouvir mais uma mais uma audiência nós já tivemos um seminário e essa na verdade a primeira audiência pública depois daquele seminário e eu fico cada vez acreditando mais que é impossível essa reforma continuar tramitando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais os representantes do governo não conseguem responder aos questionamentos que foram feitos tanto no seminário como foi feito agora pela senhora presidenta Marília a respeito dessa questão do MG Prev talvez não tenham condições de responder porque é uma discussão muito complexa isso não é conta de padaria não adianta vir para cá com slides que foram reproduzidos no seminário voltaram novamente na data de hoje tentando explicar para que serve a reforma da Previdência como se fosse uma questão simples e que vai mexer na vida de milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras do Estado de Minas Gerais portanto o meu apelo aqui presidenta é me dirigir aos deputados e deputadas principalmente aqueles da base do governo ou daqueles que acham que pode ser feita essa discussão na forma que nós estamos fazendo durante uma pandemia em condições remotas sem a presença do público e tentar aprovar não há mais restrições de datas é isso que eu insisto com os deputados e as deputadas que estão nos escutando nesse momento e para toda a população que está assistindo pela TV Assembleia é impossível fazer essa discussão complexa que mexe com muitos direitos na forma como nós estamos fazendo se nem os representantes do governo conseguem responder aos questionamentos muitos deputados ainda não conseguiram se debruçar sobre essa proposta ou essa contra-reforma lembrando que não é só uma proposta de reforma previdenciária eles enviaram ainda uma reforma administrativa que retira direitos de todos os trabalhadores então deputada presidenta é é um recado que eu queria deixar para os deputados que estão insistindo com essa discussão que aliás poderiam aproveitar da audiência pública para se colocar para apresentar para discutir é impossível fazer a discussão dessa forma então vai mais presidenta é um desabafo que eu estou fazendo essa audiência pública demonstrou claramente essa situação e recebi aqui também por nossa assessoria esse twitter do governador faço das palavras da deputada Beatriz as minhas não precisava chegar a esse ponto eu espero que amanhã pelo menos já esteja tudo restabelecido lá no quilombo Campo Grande em Campo do Meio obrigado deputada obrigado deputado Betão antes de passar para o Celinha a Tieta pediu a Tieta pediu um minuto um minuto para a Tieta verdade pedi dois mas um me contemplo rapidinho deputada porque eu estou aqui encólicas com uma coisa que eu ouvi eu não posso deixar passar depois dessa luta de antes deixar passar batido uma coisa tão horrorosa então assim ia falar da MG Prev que ela só vai servir como guarda-chuva para esconder esconder pessoas não gratas lá como o senhor Regis Moisés que está chegando lá do Rio corrido para ficar aqui sendo acobertado essa deve ser uma das funções da MG Prev mas vou falar aqui do que eu ouvi de um dos palestrantes olha quando as pessoas ficam anos esperando o Ipseng acabar igual a Boutre para vir para cima para querer usar pegar a saúde do Ipseng para o CYS o Raico o Parta Fundação é dever do Estado sim manter a saúde dos seus trabalhadores dos seus servidores é dever do Estado e mais ainda eu sou defensora incondicional do SUS mas não queremos mais um milhão de pessoas no SUS nas filas concorrendo com a população vai arrebentar com a população então o senhor me desculpe senhor Moisés Nela mas aqui não fundação não tá até enquanto essa pessoa que servidora pública humilde vai defender até o último dia da minha vida o Ipseng como o único gestor da Seguridade Social do Servidor Público de Minas Gerais nada de fundação que fundação é a fundação não me interessa se pode se não pode o que a Denise colocou aqui que muito nos emociona Denise que a gente recebe esses relatos todos os dias sabe que a gente vai trabalhar doente para não perder o auxílio refeição sabe Marília que a gente pega lá uma vasilhinha de manteiga e leva para o refeitório para pôr o bife dentro para levar para o filho em casa e isso as pessoas não veem é só falar para acabar entregar para a iniciativa privada para os bancos para os plantos de saúde aqui não aqui não é isso muito obrigado Obrigada Tieta nós vamos ouvir então agora o deputado Celinho que é presidente dessa comissão mas ora deputado nós tivemos uma participação recorde das pessoas pelo portal da assembleia fazendo muitas indagações apresentando muitas contribuições nós não teremos condição de ler todas as contribuições e indagações mas eu tenho certeza que vossa excelência que é o relator desse parecer que vai ser emitido por essa comissão terá como referência todos esses questionamentos que também foram apresentados pela participação virtual então eu vou deixar com a consultoria para que vossa excelência depois possa tomar conhecimento deputado Celinho com a palavra eu quero mais uma vez presidenta agradecê-la agradecer ao governo na pessoa do doutor Otto ao Moisés ao João Diniz a Tieta todos os deputados que participaram eu acho que hoje nós cumprimos mais uma etapa uma etapa do debate com relação ao projeto que foi encaminhado na assembleia e ainda ficou muito claro que persiste dúvidas questionamentos e não por parte dos servidores do movimento sindical uma decisão uma concordância com a proposta do governo do estado de Minas Gerais mas eu quero aqui fazer uma consideração final pedir ao doutor Otto que depois de ouvir essas ponderações de cada fala de cada um dos que usaram as manifestações que possa ser avaliada avaliada pelo governo eu acho que a questão da reforma da previdência ficou muito clara a proposta que vem que é o maior que o governo está desejando ela não não se traduz a questão do IPSEG e eu gostaria muito que o secretário pudesse avaliar essas ponderações e ali a gente poder apresentar e buscarmos o melhor para o servidor e para o IPSEG é o propósito que nós queremos ter frente a essa comissão com a criação do nosso substitutivo e ao movimento sindical pedido de que não modifique em nada com relação ao IPSEG mas nós amanhã teremos uma reunião do nosso bloco estudos técnicos que foram feitos por assessores técnicos do nosso bloco e que vamos avaliar vamos continuar fazendo o debate semana que vem tem mais uma audiência para ouvir novamente parte dos servidores eu quero aqui eu acho que dizer que a audiência pública contribuiu para a gente chegar no formato que encontremos para poder garantir aos servidores atuais e aos futuros e as suas famílias aposentadorias e pensões justas e um atendimento à saúde que ampare nos momentos difíceis de uma assistência social digna então acho que aí nós caminhamos eu acho que foi produtivo mas eu vou continuar apelando ao doutor Otto para avaliar e dizer que eu enquanto relator e presidente dessa comissão estou aberto para a gente continuar discutindo com o governo com a CEPLAG com a Secretaria de Governo o melhor para os servidores e para o IPCEG né agradecer a você presidenta por esse trabalho importante que você fez aí hoje né dizer que foi muito assim oportuno nas suas manifestações e dizer também que agradeço a todos os participantes a todos os internautas que acompanharam e tudo que foi discutido será tranquilamente avaliado com muita maturidade com muito equilíbrio para nós podermos chegar no melhor então agradeço por todas as participações e a comissão de trabalho e previdência da Assembleia Legislativa mantém-se à disposição para continuar no diálogo necessário quando se diz assuntos pertinentes a trabalhadores e trabalhadoras servidores e servidores e tudo que for preciso debater nessa comissão meu muito obrigado presidente por toda a sua participação obrigado deputado Celinho foi uma honra presidir essa comissão numa temática tão importante e faria apenas mais uma consideração para o senhor senhor Otto eu não posso concordar que a gente tem que dar o enfrentamento ao desequilíbrio financeiro do Estado promovendo essa política que tanto existe hoje no governo federal como se pretende instituir em Minas responsabilizando o servidor público e por consequência o serviço público nós vamos ter equilíbrio das contas quando o Brasil e Minas Gerais voltar a crescer é isso que vai dar o verdadeiro enfrentamento a gente tiver aumento de receita é isso que vai promover o verdadeiro equilíbrio das contas e obviamente o fortalecimento do serviço público significa mais servidores públicos mais servidores públicos significa mais contribuições de servidores públicos e isso será fundamental para ter equilíbrio financeiro na Previdência lembrando mais uma vez porque eu acho que os vários representantes do Estado falam em 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 promover acabar com o déficit da Previdência não se acaba com o déficit da Previdência se ajuda a ter um equilíbrio financeiro e isso só será possível na minha opinião com novas contribuições portanto com novos servidores a gente hoje trabalhar com déficit é muito uma visão de quem trabalha com cálculo atuarial e portanto com sistema de capitalização de Previdência então eu faço aqui de fato um apelo para que a gente em primeiro lugar que a gente possa dar uma contribuição nesse processo mas eu acho que o governo tinha que em primeiro lugar não ter tanta pressa para aprovar esse projeto esses projetos lembrando que a reforma da Previdência está em comissão especial porque é uma emenda constitucional e caberá essa comissão fazer um parecer mas acredito que nós deveríamos considerar em muito as falas e contribuições e alertas que foram apresentadas pelos vários debatedores e debatedoras nessa audiência doutor Otto para fazer a sua consideração final ok deputada Marília deputado Celinho obrigado pela oportunidade só se a senhora me permitir só queria falar rapidamente de algumas perguntas que eu anotei aqui e até aproveitando e respondendo pelo menos tentando responder essa última questão que a senhora colocou primeiro assim eu concordo com a senhora que e nem é esse o objetivo dessa reforma da Previdência que nós estamos mandando que é resolver o déficit da Previdência eu diria que o objetivo dessa reforma da Previdência que nós estamos mandando é evitar que esse déficit previdenciário e aí o déficit no sentido de que os recursos das contribuições patronal mais a contribuição do servidor não é suficiente para cobrir o dispêndio das aposentadorias e pensões é esse o conceito de déficit que eu estou falando aqui ele continue crescendo de maneira exponencial que é o que tem acontecido nos últimos anos principalmente isso começou a acontecer principalmente no governo do ex-governador Fernando Pimentel que recebeu a maior carga desse déficit foi ele então ele foi vamos dizer a maior vítima desse déficit então o objetivo dessa dessa reforma é essa né então nós não estamos querendo zerar o déficit de maneira nenhuma tanto assim que o déficit previsto para esse ano é 19 bilhões para o ano que vem seria 20 bilhões e o recurso a ser arrecadado com a reforma da previdência da maneira que o governo enviou ele iria irá reduzir o déficit no primeiro ano em 2.3 bilhões ou seja algo um pouco superior a 10% então eu quero dizer que o governo não está de maneira nenhuma fazendo a reforma da previdência nas costas do servidor público nós só estamos tentando tornar mais sustentável esse sistema está certo é o senhor João Diniz não é só ele falou aí do fundo que foi vamos dizer no governo do senador Anastasia foi extinto que na época seria 3 bilhões e que se você atualizar para hoje seria 14 bilhões ainda que eu fosse fazer toda a atualização e tudo isso corresponde ao déficit de um ano então de novo não é também a solução do problema estrutural do governo então nós temos que reconhecer que o problema previdenciário do país das empresas do mundo é que as pessoas estão vivendo menos estão vivendo mais então obviamente eu preciso pagar benefícios por mais tempo a maneira que isso foi constituído ao longo do tempo passado não se sustenta mais eu preciso isso ser feita periodicamente uma reforma e essa época dessa reforma no Brasil esse tempo atrasou isso fez com que isso acumulasse e isso causou danos nos estados e no governo federal o governo federal consegue emitir dinheiro e o governo do estado não consegue só para dizer que a loteria do estado por regulamentação federal ela foi reduzida e hoje ela só consegue arrecadar 20 milhões por ano então também não é a solução infelizmente eu gostaria que fosse de nenhum problema do estado com relação aos benefícios fiscais que foi feita uma pergunta bom eu acho que nós devemos sinceramente fazer uma revisão dos benefícios fiscais mas os benefícios fiscais em Minas anualmente representam menos de 7 bilhões se eu aplicar a mesma regra que eu estou aplicando para a reforma da Previdência ou algo em torno de 10% eu vou tirar 700 milhões tudo bem isso é uma tarefa que eu acho que a Secretaria da Fazenda vai fazer com relação ao acordo da lei Candir eu quero dizer para a população mineira que primeiro nós tivemos com o presidente Agostinho vários deputados eu acho que a deputada Marília Campos estava lá no dia nós tivemos na audiência no Supremo foi feito todo um movimento mas no final o acordo que foi possível ser feito com todos os estados brasileiros dos 135 bilhões o que ficou para Minas foi algo em torno de 9 bilhões então o que eu digo é o seguinte em Brasília nós temos que colocar de vez que quando a gente vai em Brasília com o Pires na mão o máximo que vai acontecer é eles tomarem o nosso Pires a solução dos problemas de Minas não está em Brasília a solução dos problemas de Minas tem que estar em Minas Gerais é um dever nosso é nós que temos que buscar por isso com relação me perguntaram por que a mulher está crescendo em 7 anos e o homem em 5 anos nós estamos seguindo a mesma proposta que foi feita na reforma federal isso aí é a proposta que está acontecendo por que a mulher está crescendo 7 anos e o homem em 5 é porque a mulher ela vive felizmente bem mais do que o homem e mesmo assim a idade final de aposentadoria da mulher é inferior a do homem o homem vai aposentar com 65 anos e a mulher com 62 anos bom deputado Betão e a deputada Beatriz disseram que eu não respondi as perguntas eu digo o seguinte vocês podem até ter não gostado das minhas respostas mas eu respondi aquilo que é é a nossa verdade por que nós estamos fazendo a reforma por que nós julgamos que devemos separar o Ipseng para a Tieta para o João para o Moisés que eu posso dizer isso aí para os funcionários públicos eu não preciso basta vocês se lembrarem o que é o Ipseng no início de 2019 e compara com o início com o que é o Ipseng agora e vocês podem dizer melhorou ou piorou está melhor ou está pior aí vocês falam você só está cumprindo a lei mas no Brasil cumprir a lei já é bastante e na verdade nós até fizemos cumprir mais do que a lei porque nós estamos repassando mais do que a contribuição do empregado e a contribuição patronal porque nós estamos repassando mais que permitiu que dívidas do Ipseng fossem pagas bom deputado Celinho é assim de qualquer maneira eu vou conversar com o secretário Igor especificamente sobre essa questão da MGPREV a visão do governo é de que separadamente nós acreditamos que o processo é melhor mas vou mais uma vez levar a opinião seja aí do sindicato do Ipseng seja do que eu ouvi aí nessa comissão quero de qualquer maneira agradecer essa audiência pública e tudo que foi dito e da maneira que ela transcorreu e estamos sempre abertos ao debate obrigado obrigado secretário nós vamos agora finalizar a nossa audiência pública agradecendo a presença de todos os parlamentares todas as parlamentares que estavam aqui dos nossos convidados e convidadas também dos servidores e das servidoras da Assembleia Legislativa que deram suporte para que essa audiência acontecesse e a presidência determina a lavratura da ata encerrando os trabalhos desejando uma boa noite para todos e todas e que tomem todos os devidos cuidados para a gente contribuir com a nossa saúde e com a saúde das pessoas obrigada gente a gente